Lance, Lexus, Clássica, entre outras. Esperamos por você com o melhor atendimento. Ótica Everton Rodrigo. Seus olhos merecem o melhor. Rua Oswaldo Cruz, 445A, no centro de Bacabal. Contato 99 98179-2181. Ó, ei, 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 ó. Nesse verso pra vocês eu começo a rimar. Vem, amigo, garantir o melhor celular. Eu já vou te dizendo, pra essa loja eu tiro o meu chapéu. Sabe o nome dela? Essa é o céu. Por isso que eu vou dizendo, na improvisação. E fica aqui no interior do Maranhão. Porque lá é uma loja bem sensacional. Vem que eu te informo, fica lá em Bacabal. Para, meu amigo, de vacilação. A gente aceita fix, aceita cartão. Eu vou é te dizendo, na improvisação. Vem para a céu, céu, a melhor do Maranhão. Pensou em serviço de moto com garantia? É no Joel Motos. Aqui temos uma equipe preparada para atender você. Peças pra sua moto de serviços mecânicos? Deem nome. Joel Motos. 35 anos trabalhando, consertando motos em geral. Rua 7 de setembro, bairro Madre Rosa. Joel Motos. E se você conhece, você confia. Bem-vindos à clínica do doutor Flaubert Costa. Agora com novas instalações na rua Gonçalves Dias. Atendendo de segunda a sábado. Com urgência e emergência. Com vários profissionais da saúde bucal. Doutor Álvaro Rocha, o rei das facetas em resina. Doutor Anderson Alves, especialista em tratamento de canal em sessão única. Doutor Adriana, especialista em procedimentos estéticos. Doutor Jonathan Ribeiro, especialista em montagem e manutenção de aparelhos ortodônticos. E doutor Flaubert Costa, especialista em manter seu sorriso e de sua família mais saudável. Trabalhamos com implante dentário, clareamento, limpeza, tratamento de canal, extração, restauração, prótese dentária, ortodontia e odontopediatria. Dispondo a linha Glister, como escovas e creme de detalhes. Temos uma equipe pronta para diagnosticar e realizar os procedimentos necessários para seu tratamento bucal. Agende agora mesmo uma avaliação pelo telefone 98406-1895. A Big Loja, uma loja completa para atender toda a família. Muito bem. Olá, muito boa tarde. Já chegando aí, né, perto da noite. Já pode até dizer chamar boa noite, que a gente vai chegar agora às seis da tarde. Deixa eu ver a ação. Já, pode só três minutinhos para a seis da tarde, para a gente dar boa noite para você, que está chegando agora a nossa transmissão nesta, neste sabadão. Hoje já são seis, é isso? Seis de abril de dois mil e vinte e quatro. E hoje vai sair o grande campeão do Tocantinense, dois mil e vinte e quatro. Lembrando que o União joga em casa, o União tem um título, né? Joga em casa e deu um passo muito importante no jogo que passou, por ter vencido o Tocantinópolis fora de casa. É um jogo importante. Nós estamos aqui na expectativa de receber a escalação das duas equipes, para a gente levar a melhor emoção para você, na torcida pelo Bacabalense, Pedro Higo, camisa número nove. E ele, Halloween, Cássio Bruno Halloween, jogador camisa número dez. Já tem imagem lá do Mirandão, muita chuva lá na região Tocantina, né? Muita chuva lá, você vai vendo aí, muita chuva mesmo. Inclusive, agora há pouco, você acompanhava os torcedores indo para a dependência do Mirandão com o guarda-chuva, por conta da chuva, mas o gramado está suportando, né? O gramado é muito bom lá no estádio Mirandão. A torcida vai marcar presença, viu? Porque é uma torcida que está muito ansiosa por esse título, que há muito tempo, né? No caso, seria o bicampeonato da equipe do União. Então, olha só a torcida já marcando presença por ali, acho que ali é do Tocantinópolis. Olha só o uniforme verde ali, meu amigo, ó. Deve ser Tocantinópolis, né? A torcida que marca presença também. São dois times do interior para decidir, né? Para decidir aí esse campeonato. Você que está me acompanhando aí pelo link, nós temos cinco bolas para ser sorteadas e você pode também dizer como é que está o nosso áudio. Você pode ir informando para a gente como é que o áudio está chegando nosso aí para você. Está bem legal o áudio aí, né? Que às vezes eu tenho algum probleminha aqui no áudio. Você pode ir ajudando a gente. Do meu lado ele, grande Richardson, do canal Rota da Bola, que também está em conexão com a TV CBS, que recebe as imagens exclusivas do Esporte Mais TV. Abraçar lá o Orléan, abraçar também o seu Ademar, né? São pessoas muito gentis conosco, ajudando aqui a nossa transmissão. Ô, Richard, boa tarde, Richard. Boa tarde, daqui a pouquinho vamos ter essa grande decisão, saber quem será realmente o campeão tocantinense de 2024. Tivemos aqui a oportunidade de acompanhar o primeiro jogo, muito emocionante, com muitos gols. E o União teve a oportunidade de começar aí com a vantagem, agora para o jogo de volta, vencendo a primeira partida por um, por dois a um. E nós vamos destacar também durante a transmissão do campeonato tocantinense, o campeonato maranhense, porque no mesmo horário nós vamos ter Imperatriz e Sampaio, diretamente lá do Freio Epifânio, um jogo muito importante aí para o Cavalo de Aço, que busca aí, quem sabe, ir para mais uma decisão do campeonato estadual, do campeonato maranhense. A gente daqui a pouquinho vai estar trazendo as imagens, narração aqui de Carlos Borromeu, parceria com a TV CBS, trazendo essa emoção do campeonato tocantinense. E daqui a pouquinho, quando nós tivermos também em mãos aqui da escalação, nós vamos estar trazendo aqui detalhes de como vai chegar o time de Tocantinópolis, a escalação e também do time do União. Muito bem, você que está acompanhando a gente, nós temos algumas pessoas já ligadas com a gente aqui, vai informando para a gente como é que está o nosso áudio, viu? Como é que está o nosso áudio aí, para, não é possível, fica mais fácil, não? O nosso áudio para você poder informar para a gente se está legal o áudio ou não. Enquanto isso, vai participando, vai participando, eu quero ganhar aí uma bola, né? Cadê a bola? Uma bola simples aí, pessoal, bola simples aí para você do Armazém Paraíba, que é patrocinador aqui do canal Rota da Bola. Bola simples aí, 65 anos de Paraíba para você ganhar essa linda bola aqui. São cinco bolas aqui o Richard que trouxe para a gente fazer o sorteio. Aliás, o Cleiton Souza está lá em Guaraí, no Tocantins, ele recebeu, não sei se ele recebeu encomenda, mas ele disse que tinha, já, inclusive ele disse que o cara tinha deixado para ele uma encomenda lá no local, ele ia buscar, ia tirar uma foto e mandar para a gente. Manda essa foto aí do cara que recebeu o brinde lá para o salvo para colocar na tela para a gente, viu? Colocar na tela aí para que a gente possa mostrar as pessoas ganharem o brinde recebendo. Credibilidade total, né? Credibilidade total. O Rui Temberg Pereira está pedindo a louco para o Bruno Roberto, já está conosco aqui na nossa transmissão. E você de Bacabal, meu amigo, fica na torcida aí pelo Cássio Bruno, o Halloween, na torcida pelo Pedro Igor, os bacabalenses que acreditam que vão entrar em campo nesse jogo decisivo contra o União Atlético Clube. Lembrando que o União joga em casa com um empate, ele já garante o título, né? Dois mil do Tocantinense, dois mil e vinte e quatro. E, né? E claro, o vem em busca do Tetra, na sequência aí, a equipe do Tocantinópolis. A expectativa é de um bom jogo e você conosco aqui na tela vai participando, viu? Vai participando aí e vai dizendo, olha, eu quero ganhar uma bola aí durante a transmissão. Ok? Muito bem, durante a transmissão você pode participar aqui e vai dizendo, eu quero ganhar uma bola. Aqui nós trabalhamos com apoio especial de Drogaria Santa Luzia, nosso amigo Raimundo ali na Rua Clão Salcão, onde você encontra, viu, meu amigo, o melhor medicamento na Drogaria Santa Luzia e bom atendimento na Rua Clão Salcão, no Bairro da Esperança. Também nós temos o apoio de Ferragens Agropecuária, do nosso amigo Raimundão, Ferragens Agropecuária através da Mangueira, próximo ao Terminal Rodoviário. Nós temos também o apoio de Tetel Turismo, viagem para Mato Grosso, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, São Paulo, é com Tetel Turismo, agência no Caipirão. A logomarca dele já está nova aí, Felipe, já colocou na tela. Também temos o apoio de Gás e Esperança, Rapidez e Segurança. Temos o apoio de Patrícia Teles, né? A educação é sua bandeira. Farmácia Temtem também nos apoiando nesse jogo. Nosso amigo Alex ali, através da Mangueira, próximo à Casa Lotérica, que a farmácia Temtem, que tem aí medicamentos, vitamina, inclusive nessa fase aí, meu amigo, da virose, você pode ir lá tomar aquela injeção, a vitamina, aquele kit, né? Para resolver o problema aí da virose. Muita gente aí sendo contaminada pela virose. E nós temos o apoio também do Restaurante Iafa. Restaurante Iafa, o restaurante melhor da comida caseira de Bacabal e da região. De segunda a domingo, com almoço, ambiente bem familiar, climatizado, Wi-Fi liberado para os clientes. Temos panelada, sarrabulho, feijoada e a melhor alimentação regional. A partir das onze, você já pode fazer o seu pedido através do iFood ou ligar 981-12-5858. Dezesseis anos em servir a melhor comida caseira da região, na Rua Federico Leda, ali próximo ao Corpo de Bombeiros. Manda um abraço para esse amigo Raimundão, Raimundão do PT, né? Raimundão do PT. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Restaurante Iafa, comida caseira, aparecendo na tela para você. Ó o delivery aí, o telefone 981-85, né? 985-12-5858. Nós estamos aguardando a relação, aguardando a relação dos equipes que vão para o jogo daqui a pouquinho. O pessoal vai logo aproveitando e deixando o joinha. Vamos ver como é que tá a votação. Nove votos. União, sessenta e sete por cento. União, sessenta e sete por cento. Tá aqui o pessoal acreditando quem será o campeão. E Tocantinópolis aqui, só com Tocantinópolis aqui, bem abaixo aqui, a galera acreditando no União. Você vai vendo nesse momento as imagens. Pessoal, como é que tá o nosso áudio? Fiquei sem áudio aqui de novo? Como é que tá o nosso áudio aí? Tá beleza? Ah, tudo bem. Isso tá bacana, então tudo bem. Então vamos lá, porque as imagens, você vai ver na imagem do estádio Mirandão, em Araguaína, no Tocantins, bem próximo ali, a cidade de Ipratriz. Ipratriz joga daqui a pouco às sete e trinta contra o Sampaio, no jogão aí do campeonato maranhense, né? A primeira partida semifinal. Primeira partida da semifinal desse jogão aí do Ipratriz. Então chega conosco aqui no nosso canal, vai logo deixando o joinha, viu? O Utenberg já pediu alô, já mandei alô, tem cinco bolas aqui pra gente sortear, e você pode participar. Também vamos informando aqui o resultado dos jogos do Ipratriz, que joga daqui a pouco às sete e trinta. Esse jogo tá marcado agora, para dezoito horas e trinta minutos. Quem vai apitar o jogo é... O Dagoberto... Dagoberto Modesto, ele é de Gurupi, na cidade de Gurupi. Como é que tá o áudio, Sala? Tá ouvindo um áudio bacana aí? O Dagoberto Modesto é da cidade de Gurupi, é o áudio da partida. O assistente número um, Nathanael Júnior. O Nathanael é de Paraíso. O assistente número dois, é Cipriano Souza, de Guaraí, lá na terra do Cleiton. Também nós temos a quarta arbitragem aqui, por... O quarto áudio é Marcos Matheus. Esse é da capital Palmas, capital do estado do Tocantins. Bom, vai chegando conosco aqui no joinha, vai deixando e vai dizendo pra gente como é que tá o nosso áudio, tá chegando bacana pra você o nosso áudio aí? Tá chegando bom? Então fique na torcida, porque hoje vai sair o campeão. E vai deixando o like, galera. Vai deixando o like pra gente aqui, né? Aí você tá vendo o seu Ademar, o seu Ademar é o homem que manda pra gente a relação dos jogadores. Vamos ver se ele... Vamos ver se ele consegue mandar pra gente a relação dos jogadores, dos dois times, tanto do União quanto da equipe do Tocantinópolis, pelo time dos Bacabalenses, né? Estamos aqui na expectativa pra levar pra você. Tá aí, ó. Esse aí foi o ganhador. É do Maca... Ele é de Vitorino Freire, ó. Ô, Alessandro. Fala um pouco dele aí. Alessandro, né? É, esse aí é um das pessoas que tava na transmissão conosco no... no primeiro jogo. Alessandro aí, participou aí da nossa transmissão, que participou aí daquele jogaço vale pela primeira partida e tava fazendo comentário, tava querendo ganhar o brinde e foi sorteado aí e ganhou um dos brindes que sorteamos aqui no primeiro jogo da final do campeonato Tocantinense. Um abraço aí pra meu amigo Alessandro, lá de Vitorino Freire, que é inscrito no canal Rota da Bola e também faz parte aí da... da transmissão e eu tenho certeza que ele estará acompanhando aí este segundo jogo. Esse aí é o... nosso amigo aí diretamente lá de Vitorino. Quero aproveitar a oportunidade e convidar vocês todos aí de Vitorino Freire acompanhar essa grande final pela TV CBS e também pelo canal Rota da Bola com narração de Carlos Borromeu que daqui a pouquinho vai trazer, vai trazer as emoções da final. E a gente já colocou aí na enquete aí e você já vai votando. Quem será o campeão? Será se a União vai ser bicampeão? Ou será se ele vai deixar escapar essa oportunidade e deixar com que o Tocantinopes vença e seja tetracampeão? Muito bem! Então é isso, galera! Estamos na expectativa desse grande jogo mas eu estou sem retorno aqui, viu? Para mim está ruim mais que esse retorno. Vai conseguindo. Quem sabe o que foi que houve, né? Está sem retorno aí mas você está me ouvindo bacana? Está me ouvindo bacana de certeza? E você que está aí em casa com o seu celular está conseguindo me ouvir? Vamos lá! Se você tiver conseguindo me ouvir aqui a gente agradece a participação de você ajudando a gente na nossa transmissão. Por enquanto está aí a imagem belíssima imagem da Esporte Mais TV lá de Palmas no Tocantins e a charanga aí do União da charanga verde aí do Verdão do Norte está marcando presença. São poucos torcedores mas estão aí na arquibancada. Vai aumentando o joinha para a gente vai aumentando o joinha e vai votando aqui. Por enquanto nós temos catorze votos catorze votos União campeão Tocantinópolis vem com vinte e nove por cento na segunda colocação o Tocantinópolis o time dos Bacabalenses estamos aguardando aqui galera aquela escalação, né? Vamos ver se o senhor Ademar tem um tempo aí para tirar uma foto para a gente da escalação e mandar aqui para a gente poder levar para você as emoções aqui durante a nossa transmissão TV CBS retransmitindo esse grande jogo dos Bacabalenses, né? Um abraço aí para o Teté o Turismo está ligado com a gente está aí apareceu agora pouco a logomarca temos o apoio também de Ceraboulos, né? Ceraboulos o bolo da família nordestina Ceraboulos o bolo da família Bacabalense né? Amor a cada pedaço né? É o slogan da Ceraboulos amor a cada pedaço temos o apoio também de espaço ciência do com o professor né? Com o professor Arquimedes e na grande promoção lá no pacote um aluno duzentos e oitenta dois alunos duzentos e cinquenta um bloco com cinco alunos cai para duzentos reais esse pacote dura três meses né? É muito importante lá esse reforço da escola espaço ciência na rua Clóvis Viranda aqui em Bacabal tá? E o restaurante Iafa já passou na tela a imagem estamos na expectativa o jogo está marcado agora para dezoito e trinta show de bola é a final é a grande final do Tocantinense dois mil e vinte e quatro quem será o campeão vai votando e você tá aqui por nós quer ganhar uma bola vai colocando embaixo aí eu quero só coloca isso eu quero ganhar um brinde eu quero ganhar um brinde né? São cinco bolas aqui são cinco sorteios são cinco sorteios pra você tá aí o time do Verdão aí você vê o Halloween tocando na bola ó aí nessa recriação antes do jogo lá e também o o Pedro Higo jogador bacabalense você tá vendo os jogos bacabalense o Halloween abre um sorriso aí na tela aí você vai vendo aí os jogadores bastante descontraídos apesar de ser uma decisão apesar de ser uma decisão bastante descontraídos jogadores nós temos o apoio também de Agro Máquinas Steel Big Loja a loja do crediário fácil e claro Drogaria Santa Luzia Drogaria Santa Luzia medicamentos perfumaria na rua Clão Salcão Grande Raimundo mandando um abraço mandando um abraço pro Raimundão lá na Drogaria Santa Luzia também nós temos um apoio especial de Ferragens Agropecuária na Traverso da Mangueira nosso amigo outro Raimundo né só que trabalha com semente rações tudo pro homem do campo também pro homem da cidade na Ferragens Agropecuária apoio também de Tetel Turismo tá aí na tela você quer viajar pra São Paulo pro Rio de Janeiro Mato Grosso Goiânia Campinas procure o Tetel Turismo agência do Caipirão Será Bolos Amor a cada pedaço Será Bolo na rua ao lado do Bacabal Center na rua Federico Leda apoio também de Gás Esperança Rapidez e Segurança Patrícia Teles Educação é sua bandeira Farmácia Tentém também nos nos apoiando aqui a Farmácia Tentém do nosso amigo Alex na Traverso da Mangueira ali a Farmácia Tentém com medicamentos da melhor qualidade pra você e bom atendimento também nós temos além disso aqui o apoio do restaurante Iafa comida caseira de segunda a domingo almoço meu amigo lá você encontra a feijoada tem a panelada tem também né o sarrabulho coisa boa primeiro você pode pedir no telefone 981-12-5858 16 anos em servindo servindo a melhor comida caseira da região na rua Federico Leda ali próximo ao corpo de o Ambeiro de Bacabal um abraço pro Raimundo PT tá ligado com a gente né aí você vê o Carlos o técnico do União esse aí meu amigo é o Luiz Carlos Prima né ele trabalhou como eh preparador físico da Copa de 94 viu 94 aí meu amigo é ele aí Luiz Carlos Luiz Carlos Prima bom expectativa de um bom jogo e nós estamos aqui também na expectativa de receber a escalação dos times pra levar pra você vai aumentando a audiência vai aumentando a audiência e vai dizendo eu quero eu quero ganhar né eu quero ganhar aí um brinde eu quero ganhar um brinde vai ajudando a gente aí que nós estamos aqui prontinho pra atender você olha esse jogo de hoje tá cercado de muitas interrogações também de muitas novidades aqui agora há pouco né já falei da da escalação da arbitragem pro jogo e é o seguinte União e Tocantinópolis União e Tocantinópolis se enfrentam hoje meu amigo fazendo a grande final do estadual lá no estádio Mirandão né no estádio Mirandão aí nós temos aqui o que que diz mais né é União e Tocantinópolis volta a se enfrentar hoje na partida dezoito e trinta no estádio Mirandão o o primeiro jogo né União venceu por dois a um já o Tocantinópolis precisa de uma vitória por dois gols diferença ou mais vitória por um gol leva a decisão para as penalidades as duas equipes já garantiram vagas aí ó essa novidade aqui pra você garantiram vaga na Copa Verde na Copa do Brasil e na Série D do ano que vem os dois times aí tanto União por isso que o calendário é bom né por exemplo muito bom pro Halloween muito bom pro Pedro Ivo que tem um calendário além da do da da do campeonato estadual o time tem a participação na Copa Verde do ano que vem e participar desse ano e vão eles também termina eles vão jogar a Série D né a Série D né também do Brasileirão que é a quarta divisão e já tá garantido também pra mais uma Série D do ano que vem União luta né aqui União luta por um título que não vem desde 1994 né o ano que o Carlos Prima aí trabalhou na seleção né o União foi sendo campeão e ele tava na seleção brasileira aí aí vem que não vem desde 94 né o jejum de 30 anos que pode chegar ao fim hoje pra isso ele conta ele conta com a experiência do técnico Luiz Carlos Prima preparador filho da seleção do Tetra em 94 esse aí que tá mandando uma entrevista o time se apresenta para o segundo jogo da decisão invicto dono da melhor campanha geral na primeira fase e tá invicto essa grande novidade aí tem mais um triunfo aí pra ele né pra equipe do do União que vai encarar o Tocantinópolis bom o jogo tá marcado para 18 e 30 falta pelo que 15 minutinhos pro início do jogo a expectativa aqui é da escalação mas até agora nada se alguém que dá do canal aí tiver acompanhando a gente e mandar uma foto pra gente aqui da escalação é da escalação dos times a gente ficaria muito grato pra trazer pra você tá pra trazer pra você acredito que essa altura já tem e já devem ter a escalação da equipe porque só faltam 15 minutos pro jogo começar o público é muito bom tá continuando ouvindo a gente aí Saulo? Continuando ouvindo a gente muito bom o nosso áudio que eu tô sem retorno aqui mas tá legal lá então vamos lá o público parece que vai ser muito bom né e acredito que o jogo também vai ser um bom jogo e vai chegando conosco vai deixando joinha vai deixando joinha pra gente vai aumentando aqui a audiência vai deixando o like pessoal aumente o like ó você tem 20 votos tem mais votos do que like 60% pro União 40% pro Tocantinópolis lembrando que o Tocantinópolis precisa de um golzinho pra entrar no jogo um golzinho um Tocantinópolis entra no jogo agora se sofrer um gol aí aí complica né e aí complica pra equipe do Tocantinópolis time o time dos Macabalense Halloween Cássio Bruno Halloween e Pedro Igo Patrícia Teles aqui nos apoiando nessa transmissão carro-chefe aqui da nossa do nosso do nosso apoio também temos apoio de Cerabolos o bolo da família nordestina amor a cada pedaço também nos apoia manda um abraço pra dona Eduarda e toda a sua equipe aí da Cerabolos né reinaugurou agora dia 1º de abril segunda-feira tá fechando a semana né e aí muita duvidade bolos doce tortas salgados aí no Ceará na Cerabolos cê vai vendo que o gramado apesar da chuva ela tem mancha tem espaço ali né porque também a chuva me castigou muito incluindo chovendo chovendo aí lá na na região né lá na região de da região Tocantina alguma coisinha alguma novidade o jogo do Iperatriz é logo mais a partir das 7h30 o que se nós ainda estamos por aqui né vamos pegar ainda todo o primeiro tempo do jogo dele lá e se tiver gol a gente vai informando pra você quer dar uma palinha pra gente aqui ô Richard só lembrar quem estiver acompanhando com a gente vai deixando o seu like não esqueça de deixar o seu like quem não é inscrito se inscreve na no canal da TV CBS no canal Rota da Bola e a TV CBS tá trazendo sempre transmissões de jogos importantes e quem sabe a qualquer momento a gente não tá transmitindo aí um jogo aí da sua região nesse exato momento tá terminando o campeonato catarinense Criciúma e Brusque tá empatado em 1x1 Ceará e Fortaleza também empatado em 1x1 Fortaleza teve um jogador expulso e o Grêmio já no finalzinho tá com 86 minutos faltando menos de 5 minutos pra encerrar o Gauchão o Grêmio vai vencendo o Juventude por 2x1 lembrando que todos os detalhes lances gols que foram saindo do jogo entre Imperatriz e Sampaio Corrêa a gente vai tá informando aqui em tempo real pra você torcedor maranhense muito bem é isso aí você vai sendo informado com certeza volta pra nós aqui joga pra gente aqui joga pra gente a imagem aqui já já a gente vai voltar pro campo porque nós vamos pra esse jogão de bola na expectativa aqui de sair a escalação estamos aqui esperando ver se a escalação vai sair ou não pra gente poder falar aqui pra você senão vai ter que acompanhar pela tela também ele vai aparecer a escalação aí na tela aí você vai também poder acompanhar nesse grande jogão de bola nesse grande jogão de bola e você vai tá torcendo pra quem pra quem vai sua torcida vai pro União pra quem vai sua torcida vai pro Tocantinópolis então vai lá o Ruitenberg Pereira um abraço aí pro Eduardo torcedor do TEC o Ruitenberg aqui conosco aqui compartilha aí o nosso link rota do canal rota da bola também viu Ruitenberg e TV CBS nós já estamos aqui com 10 mil inscritos obrigado a todos vocês se inscreveram se inscreveram e continuam se inscrevendo no nosso canal tem bola aí pessoal tem bola pra você ganhar quer ganhar uma bola você de Bacabal principalmente você que é de Bacabal tá aqui a bola aqui ó bola pra gente dar pra você daqui a pouquinho são 5 bolas começa aqui pra você dar pro menino brincar pro seu filho pra sua filha né a bola aí em casa a criança gosta demais é pra criançada né essa bola é pra criançada tá ok então vamos lá vamos pro aguardar que já são 18 horas e 19 minutos 18 horas e 19 minutos o grande jogão de bola e um jogo decisivo vamos ver se vai ter Bacabalense em campo né na expectativa se a gente vai ter Bacabalense em campo faltam 20 minutos vamos rodar mais um vamos dar mais uma rodada no intervalo vamos rodar mais um intervalo pessoal não sai daí não quando a gente terminar o intervalo a gente já volta em definitivo pra esse grande jogo e vai sempre dizendo dizendo pra gente como é que tá o nosso áudio porque o meu retorno aqui tem um probleminha aqui tá muito ruim aí você vai em casa dizendo olha o áudio tá ruim ou tá bom vai dizendo pra gente aqui tá bom TVCBS levando emoção pra você a Big Loja uma loja completa para atender toda a família estilo conforto e sofisticação em moda feminina masculino e infantil calçados tecidos e artigos de cama mesa e banho enxovais para recém-nascidos além de infinidade de opções em presentes como relógio perfumes importados e muito mais traga sua identidade CPF e faça seu crediário e parcele tudo sem juros e sem entrada e sem entrada a Big Loja a loja do crediário fácil vem cá você já sabe qual é o gás que está sempre em momentos especiais com você e com sua família isso mesmo o gás esperança E agora ficou ainda mais fácil para você fazer o pedido do seu gás de cozinha Você pode ligar para o nosso número gratuito 0800 025 2200 para o nosso WhatsApp 999 9178 8931 ou fazer seu autoatendimento através do QR Code presente no nosso calendário Basta posicionar a câmera do seu celular em frente ao código e fazer seu pedido colocando o seu endereço em seguida aparecerá na tela do seu celular nosso entregador e pronto seu gás chega rapidinho gás esperança rapidez e segurança Ótica Everton Rodrigo seus olhos merecem o melhor facilitamos suas consultas com os melhores oftalmologistas da cidade vendemos barato porque fabricamos temos laboratório na Ótica facilitamos na entrega dos seus óculos em menos de duas horas trabalhamos com as melhores marcas Glance Lexus Clássica entre outras esperamos por você com o melhor atendimento Ótica Everton Rodrigo Seus olhos merecem o melhor Rua Oswaldo Cruz 445A no centro de Bacabal Contato 99 98179 2181 Ó Ê Ê Ê Ó Nesse verso pra vocês eu começo a rimar Vem amigo garantir o melhor celular Eu já vou te dizendo pra essa loja eu tiro o meu chapéu Sabe o nome dela essa é o céu Por isso que eu vou dizendo na improvisação e fica aqui no interior do Maranhão porque lá é uma loja bem sensacional vem que eu te informe fica lá em Bacabal para meu amigo de vacilação a gente aceita pix aceita cartão eu vou é te dizendo na improvisação vem para a céu meu céu a melhor do Maranhão pensou em serviço de moto com garantia é no Joel Motos aqui temos uma equipe preparada para atender você essas pra sua moto de serviços mecânicos tem nome Joel Motos 35 anos trabalhando consertando motos em geral Rua 7 de setembro Bairro Madre Rosa Joel Motos e se você conhece você confia Bem vindos a clínica do doutor Flaubert Costa agora com novas instalações na rua Gonçalves Dias atendendo de segunda a sábado com urgência e emergência com vários profissionais da saúde bucal doutor Álvaro Rocha o rei das facetas em resina doutor Anderson Alves especialista em tratamento de canal em sessão única doutora Adriana especialista em procedimentos estéticos doutor Jonathan Ribeiro especialista em montagem e manutenção de aparelhos ortodônticos e doutor Flaubert Costa especialista em manter seu sorriso e de sua família mais saudável trabalhamos com implante dentário clareamento limpeza tratamento de canal extração restauração prótese dentária ortodontia e odontopediatria dispomos da linha glister como escovas e creme detalhes temos uma equipe pronta para diagnosticar e realizar os procedimentos necessários para seu tratamento bucal agende agora mesmo uma avaliação pelo telefone 98406 1895 muito bem muito bem pessoal vai sempre ajudando a gente aí e vai participando aqui e vai votando viu e vai votando e vai aumentando aqui joinha 30 votos o Tocantinopla agora deu uma aumentada aqui foi para 40% dos 30 votos mas União continua liderando aqui com 60% a galera acreditando né e vai tá acompanhando aí e vai votando aqui e vai também deixando joinha para a gente e vai participando nós temos 5 bolas aqui para você ir fazendo o sorteio até agora a escalação ainda não saiu faltam 3 minutos aqui para as 6h30 o jogo está marcado para as 6h30 para as 18h30 já estamos chegando aqui aos 18h30 e até agora a equipe aí da Esporte Marte também ainda não colocou a escalação vamos ver se ele coloca a escalação a gente tem que pegar a escalação mesmo na tela aí né não chegou para a gente aqui também a escalação do jogo dos jogadores ainda não chegou a escalação dos jogadores nós vamos ter que pegar na tela aí passar para você e no decorrer aqui do jogo a gente vai anotando aqui se for possível para você ficar e se situando tá bom? vamos lá aumente a nossa audiência estamos com 10 mil inscritos obrigado a você que acompanhou a gente 10 mil inscritos nós temos apoio de Espaço Ciência apoiando a gente aqui Espaço Ciência apoio também de Ceará Bolo né aqui nos apoiando e você pode ir deixando o joinha para a gente ir deixando o joinha para a gente não se esqueça de deixar o joinha no canal TV CBS e também no canal Rota da Bola do nosso amigo Richardson inclusive o estúdio aqui é do canal Rota da Bola né Rota da Bola ok? bom aí a imagem muito belíssima essa panorama olha só a quantidade de gente lá na parte de cima né acho que aí fica tipo assim uma tribuna né deve ser né olha só essa e aí mais embaixo aqui fica o pessoal acho que do engraçado essa aqui bancada aí é a torcida mesmo é a aqui bancada mesmo né diferente aí os refletores já estão tudo acesos aí no estádio Miradão na região Tocantina Gabriel alô para o torcedor do Tocantinople Rui Bilal torcendo por Bilal aí do Tocantinople aí Gabriel tá acompanhando a gente valeu Gabriel aumenta aí compartilha o vídeo compartilha o nosso vídeo também para que possa chegar mais pessoas né mais pessoas e a gente vai agradecendo você e vai votando também quem será o campeão da União da Tocantinople União continua na vantagem né aqui joga em casa um empate garante a equipe para né a equipe aí do União Atlético Clube da cidade de Araguaína belíssima cidade de Araguaína no Tocantinople olha só os times estão entrando em campo os times entrando em campo nesse momento vamos ficar de olho aí na relação né na relação na escalação dos do das equipes né e aí você vê também arbitragem já por ali arbitragem eu já falei agora há pouco vou repetir mais uma vez arbitragem para você do senhor Dagoberto Modesto ele é de Gurupi uma cidade do interior aí do Tocantins auxiliado pelo Natal Júnior que é de Paraíso está aí a escalação nesse momento está aí nesse momento União vem com João Vitor número um Rafael Bahia número dois Pedro Henrique número três quatorze Héctor seis Jean Mineiro cinco Felipe oito Mateus sete Gabriel dez Bruno Moraes nove Jean Bala onze Arango está aí né eles botaram os titulares aí do União Atlético Clube né do União Atlético Clube está aí o time praticamente o mesmo time que jogou no primeiro jogo né jogou no primeiro jogo aí a equipe do União né a equipe do União o técnico é o Luiz Carlos Prima esses são os onze titulares que vão para campo vamos ver como vem também a escalação da equipe do Tocantinoplo vamos ver se vai ter Bacabalense em campo né vamos ver se vai ter Bacabalense em campo vamos lá está aí o Tocantinoplo Verdão do Norte Jonathan número um dois Massinho mudança aí três Gustavo Costa quatro Lucão seis Samuel cinco Paulinho oito Daniel Barros nove Renatinho aliás sete Renatinho dez Gustavo Santos olha nove Wander onze Everson Bilal os Bacabalenses não estão aí não cara não apareceu nem o Pedro Igor nem apareceu também o Cássio Halloween né estão no banco estão no banco de reserva porque agora pouco estava em campo vão ficar no banco vão ficar com uma opção para o segundo praticamente o time todo mudado aí o técnico o time do Jair Nascimento alguma coisa ele quer que aconteça né sem dúvida nenhuma ele não gostou do primeiro jogo não gostou do primeiro jogo então ele vem aí diferente aí o técnico Jair Nascimento abitrade nesse momento pousando para a foto né você vai vendo aí o Dagoberto Modesto já falei dele a parte da partida Natal Junho número um e no Cipriano Souza é o assistente número dois número dois e aí você vai acompanhando com a gente né essas imagens especial da Esporte Mais TV lá do Orléans e também do nosso amigo Ademar né e você chegando conosco isso a galera vai chegando aqui vai acompanhando a gente porque a gente vai levar muita emoção para você pode ter certeza disso é a grande final do Tocantinense vai votando deu uma aumentada aqui o Tocantinópolis né quarenta e um por cento União cinquenta e nove por cento cinquenta e nove por cento aqui tá o jogador superfilado nesse momento aí né pra aquela foto olha a torcida aí do União já fazendo a festa do Verdão do Norte meu amigo a charanga olha só muito barulho sai uma fumaça verde aí também ela perde a cor né nesse momento que ela vai dispersando mas muito barulhenta aí a torcida do Tocantinópolis que vem né com a expectativa de que o time possa reverter o resultado do jogo passado apesar de jogar fora de casa o jogo tá em aberto foi só dois a um pra cá perigoso sempre digo dois a um três a dois pra cá perigoso um golzinho do Verdão do Norte bota a equipe na partida vamos daí imagens muito boa o campo realmente tá com a o gramado tá muito bom claro né muita chuva na região chove ainda lá por lá na região Tocantina e você vai vendo algumas manchas né onde a pessoa pisa fica aquela mancha né porque com certeza aí possa mas acredito que a drenagem aí do Mirandão é uma drenagem muito boa né muito boa tá tendo um hino nacional acho que tá tendo um hino nacional por lá agora nesse momento aí o pessoal perfilados né tanto já dos dois times na grande expectativa desse jogo nós vamos o Vintana escalação né pra gente e nós vamos também levar aqui pra você e vai chegando conosco na nossa transmissão tem brinde sim cinco bolas pra você cinco bolas né pra você aqui concorrer durante a nossa transmissão lembrando que já são dezoito horas e trinta e três minutos né sempre sempre um atrasozinho acontecendo mas você acredita que até dezoito e seis aí mas primeiro mais um quatro minutos acredito que a bola deve rolar pra decidir quem será o campeão tocantinense dois mil e vinte e quatro né você vê ali a federação tocantinense ali também com os no meio do campo ali a sua a sua logomarca aqui nós trabalhamos com apoio especial de espaço ciência né que tá na grande promoção lá do professor Arquimédia na rua Clóris Miranda há um aluno duzentos e oitenta dois alunos duzentos e cinquenta um grupo de cinco alunos você paga duzentos esse pacote aí meu amigo nesse pacote de promoção vai até três meses também damos um apoio especial aqui de restaurante Iafa a melhor comida caseira da região meu amigo almoço de segunda a domingo é almoço pra você de segunda a domingo você pode ligar nove oito um do cinco oito cinco oito pedir o seu através do nosso telefone temos o serviço iFood pra você e ainda são dezesseis anos em servir a melhor comida caseira da região ali na rua Federico Leda próximo ao Corpo de Bombeiro um abraço nosso amigo Raimundo Raimundo PT grande jogão jogadores cumprimentando a arbitragem né vamos ver o que que vai rolar nesse jogão de hoje só pegou um pegou dois ah vai marcar os dois também aqui nós temos o apoio de Drogaria Santa Luzia Alô Raimundão Félix Nogueira aí na rua Clano Salcão apoio de Ferraz Agropecuária através da Mangueira apoio especial também de Tetel Turismo Tetel Turismo viagem pra São Paulo pra Goiânia Mato Gruxo é Rio de Janeiro não é isso Tetel é a agência no Caipirão apoio de Gás e Esperança Patrícia Teles educação é sua bandeira temos apoio também de Farmácia Temtem né tem o melhor medicamento pra você e bom atendimento Farmácia Temtem e apoio também bota lá no Facebook nosso jogo também Facebook lá bota lá no Facebook vamos já também transmitir pelo Facebook pessoal YouTube e Facebook e temos apoio aqui mais uma vez falando aqui de Serabolos o bolo da família Bacabalense amor a cada pedaço um abraço pra toda a equipe aí da Serabolos ali ao lado do Bacabal Center na rua Frederico Leda muito bem tá aí os jogadores em campo naquelas nos últimas reuniões nos últimos detalhes naquela confraternização ali antes da partida já são 18 horas e mais 36 minutos assim que vai chegando o jogo também vai aumentando aqui vai aumentando também a participação do telespectador Pedro Gomes quer uma bola Pedro Gomes já escreveu quer uma bola no sorteio Pedro Gomes boa noite aqui o repórter Pedoca manda um abraço aí pro Riba Filho o Riba Filho tá acompanhando a gente o Neda Dijinete presidente da liga e Richard são a galera já interagindo com a gente aqui e vai compartilhando aí e mandando porque acredito que no segundo tempo possa haver mudança e os Bacabalense entrar na partida no caso do Pedro Igor jogador que joga sempre com a 9 hoje ele não tá com a 9 tá no banco o Aluim também que joga com a 10 não tá com a 10 tá no banco mas nós vamos trazer aqui pra você as emoções dos detalhes de cada partida que vai acontecer já já aí no estádio Mirandão choveu mas acredito que nesse momento já não deve mais chover não tem por exemplo nenhuma imagem de água pingando aí na lente da câmara não tem um torcedor tá lotando aí meu amigo a torcedor olha agora sim olha começou olha só tá caindo chuva ali a imagem agora mostrou a imagem nesse momento agora a imagem mostra eu tava falando que não tava chovendo ali mas olha só cai agora um toro olha essa imagem aí que você vai vendo da chuva da chuva lá na no estádio Mirandão valeu valeu meu amigo aqui é Richardson meu amigo passou a escalação nós estamos aqui com a escalação para esse jogão tá bom e não se esqueça vai deixando o joinha porque já já a onça vai beber água é como diz o meu amigo a onça vai já já beber água e você vai votando quem será o campeão quem você acha que vai ser o campeão tocantinense dois mil e vinte e quatro né vamos ver quem vai ser o campeão tá aí o verdão ele joga com o uniforme tá diferente aí o verdão olha uniforme um pouco é branco né das meias ali verde tá diferente aí o verdão do norte vai votando galera vai votando e vai aqui informando pra gente como é que tá o nosso áudio tá bacana o áudio tá show de bola o áudio tá dizendo aqui que o áudio tá show de bola então vamos lá aí você vê aí ó a lobomarca né esse balãozinho aí da federação tocantinense de futebol FTF né aqui no Maranhão é a FMF né FMF Federação Maranhão de Futebol né lá é é e o senhor Ademar mandou aqui pra gente aqui rapaz o senhor Ademar acabou de mandar aqui a escalação a gente vou mandar pra ti Richa que é pra tu poder pegar os os suplentes né a gente só pegou os titulares vou passar aqui pro Richa pra ele pegar os suplentes do senhor Ademar mandou pra gente o senhor Ademar como sempre muito gentil né vamos ver se tu vai conseguir entender aqui você vai conseguir entender aqui a relação dos jogadores foi mandado pra gente aqui com muita calma né com muita calma nessa hora mais uma vez obrigado o pessoal aí da Esporte Mais TV o Orleã né o senhor Ademar que é o homem aí que comanda também muita coisa aí na televisão e sempre muito prestativo sempre muito gentil a gente agradece essa parceria aí da TV Esporte Mais né que nos cedeu aí pra gente fazer esses jogos aí onde tem dois bacabalenses né a gente só pediu por conta dos bacabalenses lá vai o goleirão mandei lá vai o goleirão Jonathan já vai pra ali o goleirão Jonathan acho que é ele ele mesmo goleirão da equipe do do Tocantinópolis estádio Mirandão você vê que tem realmente tem imagens aí bastante castigadas e a chuva continua né meu amigo a chuva continua lá inclusive mostrou agora há pouco uma imagem de uma chuva bem forte bem forte lá no estádio Mirandão Araguaína Tocantins Cerabolos amou a cada pedaço aqui nos apoiando também abraço pra Dona Eduarda e toda a sua equipe o bicho vai já beber água meu filho vai já beber água Ribafilho está comprando a gente ô pedoca Ribafilho sumiu cara Ribafilho sempre estava mandando as coisas pra gente o Ribafilho sumiu está sem celular ah ele está sem celular né mas deve estar acompanhando aí né lá na televisão porque ele está sempre ligado na programação ele sempre coloca no YouTube na sua TV em casa e fica sempre acompanhando vamos lá como é que está a votação 57 votos 60% União 40% Tocantinópolis 57 votos a galera aqui quem será o campeão acreditando no União o União precisa só empatar o jogo precisa só empatar o jogo com o Verdão do Norte pra se consagrar inclusive se consagrar campeão vai ser campeão invicto campeão invicto a equipe do União tá aí nesse momento aí os jogadores nesse momento aí os jogadores do União também fazendo aquela confraternização antes da partida já são 18 horas e mais 40 minutos estamos aí com 10 minutos e atraso né marcado pra 18h30 muita chuva na região com certeza os imprevistos acontecem né os imprevistos acontecem então vamos lá tá aí o seu Dagoberto modesto alto da partida checando os últimos detalhes e aqui nós temos o apoio especial de Patrícia Teles educação é sua bandeira apoio especial de drogaria Santa Luzia grande Raimundão medicamentos e perfumarias em geral na rua Clão Salcão no bairro da Esperança Ferraz agropecuária através da Mangueira grande Raimundão na Ferraz agropecuária apoio de Tetel Turismo agora com a nova logomarca né Tetel ficou bom viu Tetel olha aí a logomarca do negócio ficou show aí na tela aí ó ficou bacana tá muito apagada agora ele deu uma melhorada aí na imagem aí do Tetel Turismo Gás Esperança rapidez e segurança e Patrícia Teles já falei farmácia Tentém do meu amigo Alex medicamentos vitamina pra você meu amigo lá na farmácia Tentém também através da da Mangueira apoio de Cerabolos agamou a cada pedaço espaço ciência está aí na tela também nos apoiando aqui a saída do time da casa é do União e ele já apitou aí portanto vamos na expectativa 90 minutos pra saber quem será quem será quem será o campeão Tocantinense 2024 vem com a gente vem com a sua torcida vai deixando o joinha pra gente meu amigo não se esqueça de deixar o joinha e vai votando também olha vai votando isso aumenta aqui aumentou a audiência aumenta também o joinha que é muito importante que vai acompanhando as primeiras movimentações de um grande partida de um grande jogo continua o nosso áudio bacana né a galera não está reclamando então tá show de bola está aí o primeiro arremesso do jogo já cobrado pela equipe do União e ali a bola já batendo já ficando com a equipe do Verdão do Norte e os bacabalenses estão lá no banco de reserva já a gente vai informar com a numeração da camisa dos bacabalenses que estão no banco de reserva não entraram aí nesse jogo não entraram nesse jogo já de nascimento que é o técnico do Tocantinópolis acabou fazendo essa mudança e vindo diferente pra esse último jogo vamos ver como vai se comportar aí se também venceu o jogo se consagra campeão e se consagra aí olha a chegada chegou lá meu amigo junto com ele o goleirão o goleirão acabou sentindo lá o goleirão do União Luiz Victor numa dividida rápida você vai ver na imagem olha a bola foi alçada ali pra dentro da área o jogador de número 14 ficou ali né o 14 do União que é o Hector ficou ali abrindo os braços mas estava valendo tudo isso e o choque acabou ali o choque né do atacante com o jogador Luiz Victor o goleirão Luiz Victor da equipe do União Atlético Clube e você pra quem vai sua torcida vai votando vai votando pra quem vai sua torcida vai votando aqui galera Evandro Ferradanta manda um alô aqui pra galera em Parnaíba estamos tô ligado aqui na TV CBS a galera lá em Parnaíba no Piauí obrigado Evandro Ferreira Dantas Evandro tá chovendo por aí ou não cara tá chovendo por aí lá em Tocantinópolis lá em Araguaína tá caindo um dilúvio né chovendo muito lá aqui aqui choveu mas mas já passou né choveu mas já passou e aí em Parnaíba no Piauí o inverno tá pegado também já diminuiu aí o goleirão o Luiz Victor fica ali sentindo né ele fica sentado ali no gramado né o árbitro conversa com ele jogadores ficam ponderando por aí aí agora ele levanta né o goleirão Luiz Victor o Pedro Igor tá com a 17 e o Halloween tá com a 18 portanto no banco de reserva o Pedro Igor está com a camisa de número 17 e o Halloween está com a de número 18 tá aí o lance tá parado ali na na grande área a favor da equipe aí do do União tá aí o capitão do time da equipe do União né já metendo o pé na bola batendo pra frente pouco mais de dois minutos são os primeiros movimentos ainda do primeiro tempo tem muita bola pra rolar e você vai torcendo vai torcendo vai torcendo pra quem vai ajudando a gente aqui galera Pedro Gomes já saiu o primeiro campeão estadual no campeonato catarinense o Criciúma tá aí o Pedro Gomes também formando lá viu o Verdão pegar ali esquerda no lance normal chega rasgando de qualquer maneira ali o jogador da equipe do Verdão deu um chutaço meu amigo ela foi lá do outro lado pra lateral ali pra pra equipe do União e aqui nós temos o apoio de Restaurante Iafa Restaurante Iafa melhor comida caseira da região temos panelada nós temos sarrabulho temos também aqui pra você além de panelada sarrabulho feijoada e um cardápio bem variado pra você dezesseis anos meu amigo ali na rua Federico Leda próximo ao corpo de bombeiro a melhor comida caseira um ambiente familiar hi-fi liberado vai lá se não quiser ir lá você também pode pedir o seu aí eu chego o Luiz Vico já tá inteiro no lance do goleirão da equipe do União já ficando com ela né e lembrando que o União aí tá vai jogar como se diz com o protocolo né debaixo do braço tem que ver que o Luiz o goleirão já fica fazendo ali uma meia que meia cera uma meia cera ali né na hora de chutar sair jogando muito bem então vamos lá meu amigo nós estamos agora com todo mundo pronto aqui titulares reserva pra gente informando pra você muito bem vamos tentar ver se a gente consegue ter o retorno aí tá bacana aí né agora sim oi oi som agora eu vi aqui agora sim tá legal aqui pra mim sem retorno não dá meu amigo sem retorno a gente fica que nem cachorro né no mato sem cachorro aí vê o jogador camisa número 11 o Arango Arango jogador camisa número 11 vai jogar essa bola na área todo mundo ir pra dentro da área lá vem a bola lá vem vem baixa o Gabriel meteu a cabeça dela lá ainda sobra arrisca o chute e a bola vai pra fora você vê o Rafael Baiano né aí chutando de qualquer maneira aí nesse lance aí no repreio Rafael no camisa número 2 da equipe do União já passamos de 5 minutos o jogo vai ser bom hein o jogo vai ser bom tá aí o Bilal marcação chega em cima dele aí agarraram ali agarrou mesmo de boa lá o jogador camisa número 13 esse 13 lá quem é é 13 é 14 que é o Hector né você viu lá um jogador tem um número 13 na equipe do do União cara número 13 ou é o 14 então deve ter confundido aqui né pode ser o 14 né vamos ficar de olho ali apareceu aqui na imagem aqui tipo jogador número 13 eu não vejo nem no banco nem como titular vamos ficar na expectativa e você tá gostando do jogo vai aumentando joinha vai aumentando hoje não diminuiu a chuva por aqui tá aí Evandro Danta hoje o alto foi campeão piauiense em cima do Parnaíba também tem campeão piauiense né também tem campeão piauiense tá aí o Daniel Barros bola levantada lá pra dentro da área chega lá o jogador é o 13 né com a 13 ah tô correndo pra gente aí João Mineiro tá com a 13 exatamente aí você vê de novo aí a tentativa mais uma bicicleta o goleirão lá o Luiz Vítio só acompanha e ela vai ali pra tiro de meta você vê que o pessoal tão trabalhando ali ó você vê uma equipe de colega da imprensa ali com guarda-chuva ali meu amigo pra proteger da chuva os equipamentos né isso então coloca aí pra gente tirar essa caneta aqui vamos organizar vamos organizar vai votando vai votando já chegamos a 100 aparelho ligado é decisão meu amigo tem que aumentar a audiência decisão tem que aumentar a audiência Cleiton Souza tá acompanhando a gente Cleiton Souza esporte campeão no campeonato pernambucano tá aqui também pessoal aumente o joinha vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos a 90 joinha tem 100 aparelho ligado vamos chegar a 90 joinha mete o dedo aí no like mete o dedo no like e vai votando vai votando também quem será o campeão quem você acha que vai ser o campeão tocantinense 2024 e 24 aí bota a pressão de novo a equipe do do tocantinópolis aí outra vez o jogador deixa um pouquinho mais atrás bate de qualquer maneira mais um lance ali e aí de novo o zagueirão consegue afastar ali da grande área cai no meio tá aí o Bruno Moraes abriu aqui pro jogador que é o Arango aí ele vira lá do outro lado o lance é bom pro União pode chegar chega cortando de qualquer maneira lá o Samuel o Samuel chegou cortando lá meu amigo jogando de lado no que brincadeira porque esse campeão número 9 aí esse Jean Bala é um perigo ele recebendo a bola aí o Jean Bala tem que estar de olho dele cerca pro lá o jogador campeão número 7 que é o Renatinho aí de novo caiu o Renatinho foi tocado tocaram nele lá tá marcando só um arremesso a favor da equipe do tocantinópolis quando o Renatinho partia ali em velocidade o Renatinho que joga hoje com a camisa número 7 Renatinho que era tá jogando como titular pouco mais de 8 minutos pouco mais de 8 minutos o gramado tá um tapete e você vai votando vai votando Grêmio campeão no campeonato gaúcho lá venceu pro 3x1 por lá aí isso galera gostei do joinha gostei do joinha aqui vai aumentando o joinha quando a gente pede a galera olha o lance Luiz Victor tranquilo faz a defesa foi a jogada pro Everson Bilal você vê o Bilal ele chegando ali olha quase que ele aliás houve o bloqueio aí chegou chutando de qualquer maneira aí o jogador camisa número 8 o Daniel não era o Daniel Barro não não deu pra ver a numeração aqui às vezes a gente se pede aqui por conta da da iluminação também aqui das camisas dos jogadores mas não foi o Daniel Barro não aí fica a bola no meio com a equipe do jogador do União deu certo ali aí outra vez bate pra frente e agora lance perigoso Jambala deu um toquezinho nela ali do pico da chuteira chegou assustando a equipe do União aí meu amigo Richard olha só você vai ver o lance olha o Jambala entra né ele viu que não dava pra chegar mas ele toca pra tentar aí atrapalhar o goleiro hein é o jogo já começou quente é decisão todo mundo quer ganhar todo mundo quer entrar pra história do público quer fazer diferença e o União quer conquistar o título tá com a vantagem mas o Tocantinópolis também não é bobo chegou essa final aí também com méritos vai ser jogão então vamos lá por enquanto 0 a 0 esse empate vale pro time da casa aí você vê de novo a equipe do União tocando bola no campo de defesa esperando a União o Tocantinópolis tocando bola esperando abre os braços aí o jogador da equipe do Verdão toca de lado aí o Gustavo Costa e aí ele deixa com o Daniel Barros chega da marcação lá o jogador camisa número 7 que era o Gabriel ainda existe de novo o Daniel Barros deu certo recebe aí o Daniel Barros quando abre lá vai ele Daniel Barros vai andando vai pra batida houve desvio ali né ele só tá marcando só o tiro de meta só o tiro de meta lá que ele tá marcando lá nesse chute aí o Daniel Barros né ele deu uma avançada e aí ele mete o pé direito meu amigo né só o tiro de meta por enquanto 10 minutos segue a 0 segue 0 a 0 aumentando pra gente joinha isso já passamos de 30 joinha é importante a gente chegar eu queria chegar pelo menos a 90 joinha quanto mais joinha eu vou deixar no canal o YouTube recomenda nosso vídeo aí chegou chutando o Daniel Barros abre os braços reclama tá marcada a falta em cima do jogador camisa número 8 da equipe do Tocantinop do Verdão do Norte aí ele fica ali com a bola manda sair lá o jogador número 2 que é o Massinho aí o Massinho diz que não tem também aí aí o Massinho mesmo acaba batendo na bola jogando lá do outro lado aí o Lucão Lucão que joga com a 4 né o Serginho também não tava jogando é por isso que era o Serginho ou o Paulinho que tava aí com a 4 aí o Lucão volta de novo no meio com o Daniel Barros 11 minutos cada minuto que passa sabe que vai jogando contra o Verdão do Norte o Tocantinop que precisa de um golzinho pra entrar no jogo e olha só a torcida aí embaixo a imagem da torcida marcando presença nesse grande nessa grande finalíssima aqui nós trabalhamos com o apoio especial de Patrícia Teles educação em sua bandeira apoio de Ferraz Agropecuária até o Turismo agência no Caipirão Gás Esperança apoio também de Farmácia Tentém Restaurante Iafa Cerabolos Espaço Ciência aqui nos apoiando aí de novo com o jogador camisa 6 o Samuel aí a equipe do Tocantinopolis tendo dificuldade de avançar de passar do meio do campo Daniel Barros agora sim consegue passar aí o carequinha Daniel Barros faz o lutamento do meio faz o lance bom deixa de novo atrás aí com o jogador camisa número 8 esse 8 foi número 7 o Renatinho recebe lá quem sabe agora um lance bom lá vem a equipe do Vedão vem bola trabalhada se atrapalhou fez ali um um corta luz ali deixando e agora segura essa fera aí meu amigo segura essa fera que é o Bala é o Jean Bala é perigoso o Lucão na cola dele melhor pro Lucão melhor pro Lucão tempo de bola acabou afastando mas afastando ainda pra equipe do Tocantinopolis do União e vem o cruzamento esse aí você vê o Arango tá aí o jogador caminho bronze ele tá de chapa a bola sobe e você acompanha a gente muito obrigado pelo carinho você pode anunciar conosco porque eu sempre digo que quem anuncia frente quem não anuncia não é lembrado quem não anuncia desaparece você vê que o Daniel Barros tá com muito fogo né ele tava lá no campo de ataque voltou pra ali já virou ali pra ajudar a defesa aí o Daniel Barros é decisão meu amigo coração tem que tá na mão tem que tá na mão coração e você pode fazer isso isso galera vai aumentando joinha pra gente vai aumentando quanto mais joinha você deixar no canal melhor pra nossa transmissão a bola fica de novo ali no meio com a equipe do Verdão insiste ali no lance houve ali um uma trombada do jogador caminho número 5 em cima dos dos 5 né foi o 5 o Felipe e o 5 o Paulinho acabaram ali se chocando os dois jogadores número 5 ali e o juiz acabou paralisando o lance continua ali ainda o Paulinho ele agora levanta o juiz já autorizou ainda não nada tá valendo nada tá valendo já passamos de 13 minutos alô meu amigo você ligado conosco aí na Serabolo amor a cada pedaço espaço ciência também aqui na promoção lá no pacote um aluno 280 dois alunos 250 grupo de 5 alunos 200 reais 3 meses essa promoção aproveite insiste lá do outro lado jogador camisa número 7 que era o Renatinho aí ele fica por ali fica lá também jogador camisa 6 e é o Samuel pra cobrança do arremesso ele deixa lá com o Renatinho e aí vamos lá pra cobrança desse arremesso vai aumentando o joinha pra gente a galera tá conosco aqui tá conosco a galera tá conosco tá gostando tá gostando do jogo pra quem vai sua torcida hein vai pro Tocantinopos vai pra equipe do do União a sua torcida pra quem vai quem será o campeão vai votando quanto mais votos você der aqui é importante pra gente saber pra quem vai sua torcida por enquanto 78 votos 56% União 44% Tocantinopos a galera tá acreditando no União viu joga em casa e o time tá invicto e aí mais uma vez o lance tá parado em cima aí o Arango reclama mas a bola fica lá com o goleirão que é o Jonathan aí você vê ele já abrindo aí com o jogador que é o Massinho a bola era no meio pro Daniel Barros ali era o Vanderson que tava por ali mas não conseguiu dominar o Vanderson a bola já tá lá do outro lado com a equipe do União e aí o jogador camisa número 2 Rafael Baiano acabou tocando aí do outro lado aí já cobrado o arremesso a bola fica no meio aí o Gustavo Santos abriu abriu errado chega a defesa ainda tá valendo a bola tá boa o jogador o jogador me ajuda aí meu filho é o Vanderson me ajuda aí Vanderson não é assim não não é assim se faz não aí você vê com o Samuel aí acabou o lateral já cobrado o arremesso já passamos de 15 minutos bola de novo no meio Daniel Barros sempre a bola passando por ele ele pisa ali na malvada consegue o lance acabou adiantando demais e o árbitro segue o lance segue o jogo lá vem ele lance bom pra chegar pra bater e o goleirão faz a defesa olha numa bola trabalhada chegou bem aí a equipe o ataque da equipe do Verdão do Norte Richard rapaz uma bola ali ele tentou dar de chapa fazer um cruzamento mas ela foi deviada pelo zagueiro e quase surpreende o goleiro aproveitar aqui enquanto ele tava no meio do campo a bola sem nenhum lance perigoso mandar um abraço pras pessoas que já deram alô aqui que tão conosco na transmissão Fátima lá da Freire Solano Richelle lá da Rua da Esperança Antero de Lago Verde Pereira dos Tecidos do Armazém Paraíba muita gente aqui também acompanhando o Carlos lá de Cantayade muita gente ligada aqui acompanhando a transmissão pela TV CBS também pelo canal Rota da Bola gente vão dando joinha aí vão se inscrevendo no canal vão compartilhando isso é muito importante não só pra nossa audiência mas também pra mais pessoas acompanharem a final do campeonato Tocantinense que é o jogo de volta e hoje tem campeão exatamente hoje sai o campeão por enquanto vai dando o time da casa vai dando união olha aqui ó terminou lá na Paraíba o campeonato 0 a 0 primeiro tempo né fim do primeiro ah fim do primeiro jogo da final zero Botafogo zero Paraíba Cuiabá campeão né o Cuiabá foi campeão mata o Grossense e o campeão brasiliense o Ceilândia Ceilândia campeão brasiliense aqui formando o nosso telespectador você vê outra vez olha como chegava no lance perigoso ó esse Jean Bala meu amigo se deixar ele bota pra dentro e tem escanteio lá vai o Arango jogador camisa número 11 lá vai ele pra cobrança do escanteio já passamos 17 minutos aqui nós trabalhando com o apoio de Teteo Turismo Teteo Turismo será bolo bolo da família nordestina apoio também de Drogaria Santa Luzia Ferraz Agropecuária Gás Esperança Big Loja e Farmácia Tem Tem nos apoiando e Restaurante Iafa ali na rua Federico Leda lá vem de novo a equipe do União olha a cabeçada de novo deixaram a fera livre você vai ver aí olha só quem sobe aí é o jogador caminho número 10 o Bruno Moraes tem liberdade ele faz o cruzamento olha o homem sozinho sozinho o Jean Bala deu sorte o verdão Richard rapaz uma oportunidade de ouro pra colocar já a outra mão na taça apesar que o União o empate favorece ele bom meu quero fazer uma observação o time do Tocantinópolis sempre que jogou com esse ataque sem estar com nem o Pedro Henrique nem o Halloween ele sempre foi o mais ofensivo e com os dois jogadores agora que sempre saíram do banco fizeram um bom jogo hoje não estão aparecendo ainda será se é porque entraram como titular estão nervosos será se é a correria então vamos ver o que vai acontecer aí mas era pra estar com o time mais ofensivo e estar sufocando o União exatamente o verdão do Noche aí tá meio acanhado mais uma vez os homens da frente estão conseguindo receber a bola a bola fica pelo meio com o Daniel Barros que acabou perdendo o lance acabou perdendo o lance aí nesse momento aí mas a arbitragem marcou uma falta em cima dele realmente houve ali o empurrão e a falta tá marcada você vê aí o jogador da equipe jogador camisa número 10 ali por ali da equipe que é o Gustavo Santos tá com a 10 né o Gustavo Santos tá com a 10 o Vanderson que sempre entra no lugar do Pedro Higo joga como titular com a 9 vamos lá tem falta de vai já chegar na casa de 20 minutos vai já chegar na casa de 20 minutos por enquanto 0 a 0 o resultado é importante mas pra equipe da casa pra equipe do União que vai aí se consagrar se permanecer assim se consagra bicampeão e campeão invicto campeão invicto a equipe de Araguaína alô galera de Araguaína você de Açaí Lântia muito obrigado lá vem a bola levantada na área vem no cruzamento sobrou ali pra batida aí ela tá viva dentro da área outra vez o cruzamento quem é que sobe subiu lá o zagueirão e aí você vê lá o jogador que no mês da 14 o Hector Cortan de qualquer maneira tirando dali do sufoco chega também ajudando a defesa da equipe do Verdão mais um chute ficou feio agora vamos lá bota essa bola no chão tem que correr galera bota a bola no chão aí outra vez o Daniel Barros a bomba o rebote de novo o goleirão Luiz Victor faz a defesa no chute bola tá molhada a bola tá lisa acabou ali meu amigo fazendo uma baita defesa ele não segurou tempo goleirão Luiz Victor da equipe do União olha só nesse lance já passou né nós tivemos no comercial o Youtube jogou aí um patrocínio aí meu amigo na imagem acabou a gente perdendo lá o replay mas foi um lance muito show vai vem de novo opa opa tá dizendo lá o baleirinho então segue o lance segue o jogo e defesaça do goleirão Luiz Victor hein Richard rapaz uma bola ali pensou que não ia chegar com perigo quicou um pouco antes todo goleiro tosse pra que essa bola não quique antes dele mas surpreendeu quicou deu um susto pra defesa do time do União rapaz eu acabei de comentar que o União precisava atacar e o União começou a perceber que ele precisa do resultado então pra conseguir esse resultado precisa ir pro ataque e lá vem mais União no ataque e o campeão atlético paranaense atlético paranaense é campeão paranaense tá dizendo aqui também o Pedro Gomes vamos lá galera amanhã também sai o campeão carioca né Flamengo e Davi com a Sul Flamengo venceu o primeiro jogo praticamente o Flamengo é o campeão carioca aí você vê o Jô já tá tocando bola ali no campo de defesa aí pro jogador camisa número 3 é o Gustavo Costa a bola fica já tá no meio ali com a equipe do Verdão do Norte o tempo vai passando hein cada minuto é importante cada minuto é importante aí o Donata jogando aí pro jogador número 2 Marcinho volta de novo ali atrás escorregou olha a chegada vem a batida de muito longe ô Arango deveria trabalhar mais essa bola Arango o Arango olha só ele vai atrasar ali ó e aí o cara escorrega aquele também jogador lá que era o Jean Bala ele podia ter aproveitado o escorregão e ter ido lá com bola e tudo quem sabe poderia ter conseguido um lance bom tá complicado o jogo o gramado tá molhado a bola tá lisa muito escorregão qualquer chute também pode fazer um gol até de longe sabia por isso é importante o Daniel Barro que bate bem na bola Richard começar a chutar porque o gramado tá tá molhado tá escorregadio né por conta da chuva e quem sabe pode ser um fator surpresa também essa questão do chute de longe né é com certeza aproveitar aí o gramado totalmente molhado tivemos um pouco de atraso para a final porque a arbitragem estava analisando a questão do gramado devido às fortes chuvas que aconteceram antes da partida mas nesse momento dá cair chuva então para o ataque do Tocantinópolis é bom arriscar a fala da área quem sabe surpreende aí o goleiro do União e sai o primeiro gol já passamos de vinte e três minutos passamos de vinte e três minutos por enquanto zero a zero lembrando que o resultado é do time da casa é do time do União e esse que tá com a bola aí para a cobrança do arremesso já cobrado aí você vê o Bruno Moraes dá um tapa nela buscava o Jean ouve chegou lá cortando junto com ele a bola fica por ali também consegue lá o zagueirão cortar abre lá para o jogador camisa para o dois que parte em velocidade esse dois se vê o Rafael Baiano segura ali que eu quero ver meu amigo aí chega a bola lá também ouve lá uma reclamação que o Bandeirinho tá marcando o arbitragem tá marcando ali um lance aí encosta nele o jogador camisa número cinco que é o Felipe ó aí encostando aí no árbitro no seu Dagoberto Modesto pedindo lá um lance parado lá com o Rafael Baiano o Rafael Baiano deixa a bola lá fica ali o Gustavo Santo também por ali vem lá o Eto jogador camisa catorze não tem nenhuma pressa bate de lado esse que você vê com o número treze é o Jean Mineiro tá aí o jogador Jean Mineiro aí você vê de novo o Bruno Moraes aí o jogador camisa número dez chega a marcação perto dele abriu olhar pro Arango acabou escorregando do controle fica no meio abriu de novo aqui para o Bilal vê se ele conseguiu o Everson Bilal não conseguiu passar pela marcação uma bola sai arremesso já passamos de vinte e quatro minutos esse resultado é importante pro time da casa e você tá gostando do jogo? tá gostando do jogo? vai deixando o joinha aumente o joinha vai votando também vai votando olha noventa e um votos tem mais votos do que joinha noventa e um votos União cinquenta e cinco por cento quarenta e cinco por cento Tocantinopoli dez pontos de vantagem aqui na votação a equipe da casa tá aí outra vez Daniel Barros abriu lá na frente pra quem que chega? aí de novo a disputa de bola por ali quem tá torcendo pro Verdão? ah meu filho me ajuda aí viu? aí o jogador o Wanderson parece que o Wanderson tá assim meio o Wanderson se não encarar que na realidade fica complicado aqui nós temos o apoio de Patrícia Teles Educação em sua bandeira apoio também de Drogaria Santa Luzia Grande Raimundão Santa Luzia ali na rua Cleão Solcão também nos apoiando a Drogaria Santa Luzia que tem medicamentos perfumarias em geral ferragens agropecuária tudo em ferro sementes e rações através da mangueira até o turismo agência do Caipirão viagem pra São Paulo Rio de Janeiro Mato Grosso até o turismo apoio também aqui nós temos apoio de gás esperança rapidez e segurança e ainda é farmácia Tentem ali através da mangueira grande Alex da farmácia Tentem aberta de domingo a domingo e restaurante Iafa 16 anos em servir a melhor comida caseira da região um ambiente bem familiar a i-fi liberado para os clientes você pode pedir no telefone 981 12 5858 a sua comida primeira qualidade comida caseira do restaurante Iafa na rua Federico Leda ali próximo próximo ao ao bombeiro né ali é o corpo de bombeiro também nós temos apoio de espaço ciência na rua Clóris Miranda e será bolos amou a cada pedaço que hora é a merenda será bolo café da manhã será bolo 26 minutos esse resultado é bom demais para o time da casa para o União não é isso Richard? mas até o lateral é demorado ainda estamos nos 26 minutos do primeiro tempo o União já faz aquela catimba já faz aquela cera o 0x0 favorece ao time do União e com isso ele já vai ganhando tempo em cada detalhe em cada cobrança agora sai o cartão para todo mundo sai o cartão amarelo para o número deixa ele virar ali para a gente identificar número 11 do time do União sai o cartão amarelo uma confusãozinha ali leve mas o que que acontece o União ele tem que buscar fazer o gol no primeiro tempo para tentar se tranquilizar porque no segundo tempo o que o União vai tentar segurar a bola fazer com a timba é bom o Tocantinope se despertar e quem sabe na volta do segundo tempo o Bacabalense Pedro, Igor e o Halloween entrem e façam a diferença Paraíba também aqui apoia no canal Rota da Bola Pereira Neto está aí o Paraíba também é parceiro claro inclusive 5 bolas aqui 5 bolas para sortear até agora a galera não está interessada nas bolas não as bolas estão aqui para você galera e vai deixando o joinha para a gente isso gostei aumentou o joinha aqui mais um joinha aumentando quer chegar pelo menos a 100 joinha nós estamos com mais de 100 aparelhos ligados vamos ver se consegue dar 100 likes aí para o YouTube recomendar o nosso vídeo está aí outra vez a cobrança de arremesso para a equipe do União que joga pelo empate venceu no primeiro jogo 2x1 aí o Arango fica no chão diz que ele caiu de maduro segue o lance ali pelo meio o jogador camisa número 10 que é o o Gustavo Santos ainda ele prende mais abriu aqui do outro lado aqui para apoiar o jogador número 2 é o Marcinho enfiado de bola para o Emerson Bilal tentou dar de calcanhar ainda ele vem no cruzamento a cabeçada tentou meter ali a cabeça o jogador Wanderson eu acho que era ele o Wanderson olha só o cruzamento do Everson Bilal ele vem faz um baita de um cruzamento chegava também fechando lá o jogador Hector camisa 14 acabou atrapalhando lá apareceu o do Wanderson jogador caminho número 9 Richard faltou um detalhe faltou um detalhe ali tempo de bola para mim foi o tempo ideal faltou só mais ali 3 centímetros ali para ele poder tocar nessa bola para levar mais perigo ao gol do União será que está amadurecendo o gol do Tocantinópolis? parece aí você vê lá o jogador camisa número 6 que é o Samuel tem jogador também caído ali do chão jogador do União o árbitro Dagoberto pede lá o carreto pede o carrinho o Gustavo Santos fica também por ali o Jean chega ali para conversar com o Arango e jogador do União está no chão e aqui você vai deixando o joinha para a gente nós trabalhamos com o apoio de Patrícia Teles Educação em sua bandeira Teteo Turismo Agência no Caipirão Teteo Turismo está em Campina em São Paulo acompanhando a gente valeu Teteo Turismo Ferragens da Grapecuária Ferro, Semente e Rações Drogaria Santa Lucia Medicamentos e Perfumaria na Rua Cléu do Salcão também nós temos o apoio especial aqui de Restaurante Iafa Espaço Ciência a do professor Arquibedes ali na Rua Clóvis Miranda Será Bolo Amor a Cada Pedaço também temos o apoio sabe de quem? de Farmácia Tentém do nosso amigo Alex ali na Travessa da Mangueira Anuncie que anuncia Fendi quem não anuncia não é lembrado quem não anuncia desaparece aí você vê de novo aí a bola tocada no meio para a equipe do União para a equipe do Tocantinópolis o Verdão do Norte Rafael aí o Daniel Barros conseguiu passar pelo Arango toca no meio a bola boa ali para o jogador Cláudio número 7 7 você viu lá era o Renatinho a bola fica do outro lado quem aqui chega não conseguiu chegar o jogador Cláudio número 2 que era o Massinho mas já foi cobrado ali aí outra vez com o Gustavo chegando com o Everson Vilão marcação em cima dele dois jogadores acabou tocando na bola e a bola sai mais uma vez é mais uma vez do arremesso 30 minutos 30 minutos primeiro tempo lembrando que já vamos comendo primeiro tempo e nada de gol vai do jeito que o União gosta do jeito que o União gosta seguindo 0 a 0 o empate é do time da casa Richa e a galera chegando conosco na nossa transmissão pessoal vamos aumentar o joinha para a gente cada joinha importante olha a bola lançada para a entrada de novo tranquilo faz na defesa lá o goleirão Luiz Vito aí ele faz a pose gasta o tempo que pode fica ali abraçado com a malvada você vai ver outra vez uma bola que foi alçada para dentro da área jogador caminho número 3 que era o Pedro número 3 o Gustavo Costa e tranquilo lá a defesa do Luiz Victor 30 minutos Richa tempo vai passando aí de novo a bola no meio com o Daniel Barros abre o lado do outro lado para quem? jogador número 5 o Renatinho número 7 o Renatinho aí fica de novo ali a bola no meio lá vem o União União é aquele time que parece que não tem pressa é frio vai vencendo aí o Jean Bala lá vem a bomba para fora de muito longe o Jean Bala riscou o chute ela foi para fora outra vez aí você vai de perna direita dá um chutaço a bola pegou efeito a bola subiu e você está gostando do jogo? está torcendo para quem? para quem vai sua torcida? Evandro Dantas está lá pessoal pode pedir o alô aqui no chat você está comprando a gente de qualquer região qualquer local aqui em Bacabal você que torce para o time do Tocantinó por conta dos Bacabalenses está pedindo o alô aí pode pedir o alô que a gente manda aqui Marileide Pereira Moraes vamos Verdão eu acredito está aí Marileide você está onde? pode dizer olha estou aqui em que cidade qual o estado pode dizer que a gente diz aqui olha a galera está comprando a gente de Tocantins do Goiás onde você estiver escreve aí para a gente a gente fala o seu nome e ainda manda o alô para você 32 minutos continua 0 a 0 resultado importante para o time da casa para o time do União de Araguaína da belíssima cidade de Araguaína no Tocantins aí mais uma vez a bola sai ela é do União lá o jogador Rafael Baiano vai ali para fazer a cobrança a cobrança do Ardemesso jogador lateral número 2 da equipe do União já cobrado esticando a bola lá na frente tinha lá também o Jean Bala que estava por ali para a esquerda mesmo Jean Bala aí você vê o jogador com a mesa número 7 chegando por ali que era o Gabriel aí de novo a defesa do Verdão consegue afastar e ela fica num bate e rebate por ali acabou saindo para a cobrança do Arremesso aí com o Daniel Barros o Gustavo Santos se apresenta por ali mas ele deixa mais atrás ali para a cobrança do jogador do Verdão fazer a cobrança do Arremesso mais uma vez agradecendo aqui a parceria da Esporte Mais TV toda a equipe lá do seu Ademar olha a enfiada de bola chegava lá o jogador camisa número 7 você vai vendo aí o Gabriel infernizando por ali melhor para a defesa do Verdão ainda a bola está dentro por ali não pode corregar ele pasga de novo de qualquer maneira mete ali uma cabeçada nela o Everson Bilal está ali no meio olha o Everson Bilal está recuado está complicado para o Verdão está complicado para o Verdão Rixa 33 minutos segue 0 a 0 aí no Mirandão é o Tocantinópolis deixou de atacar nos últimos minutos a União melhorou um pouco sua marcação adiantou ali suas linhas o time do Tocantinópolis não sei se vai haver mudança no intervalo para tentar buscar fazer o primeiro gol porque com 0 a 0 União vai se consagrar bicampeão Tocantinense já no caso do Tocantinópolis precisa vencer para quem sabe sonhar com tetra exatamente Cid Santos boa Lucas Coelho vamos Tocantinópolis vamos Verdão e aqui o Cid Santos bora União Cid Santos torcendo para o Boa para o Boa para o União União Atlético Clube o Alisson Martins está lá em Macapá no Amapá está dizendo o seguinte olha assistindo o Rafael Baiano baita jogador deve estar torcendo aí para a equipe do União né o Alisson Martins que está lá em Macapá já que o Rafael Baiano joga pelo time do Caraguaína mais uma bola esticada para frente olha aí está aí o homem na tela falou nele apareceu está aí o Rafael Baiano jogador camisa número 2 da equipe do União e você está gostando do jogo vai votando vai deixando o seu voto aqui vai votando porque é importante o seu voto quem você acha que vai ser o campeão do Tocantinense 2024 olha foi campeão o CRB é campeão no campeonato alagoano CRB o Pedro Gomes informa acaba de ser campeão no campeonato alagoano definição aí dos campeonatos regionais outra vez do Daniel Barros tenta sair da pressão com a bola ali no meio aí você vê de novo o Gabriel Santos acho que é o jogador camisa número 10 jogando por ali o Gustavo Santos aliás acabou errando demais era ele mesmo acabou errando ele agora abre os braços ninguém apresentou para jogar a bola fica de ali com a equipe do União e aí chegou ali reclamando ali o jogador camisa número 7 que era o Gabriel você vê com a mão na cintura reclamando ali que tinha uma possível falta 35 minutos aqui nós temos o apoio de Patrícia Telles educação sua bandeira Drogaria Santa Luzia Ferragens Agropecuária até o Turismo Agência no Caipirão apoio também de Gás Esperança Big Loja Agromáquinas Estil Farmácia Tem Tem medicamentos da melhor qualidade e bom atendimento e Restaurante Iafa o melhor restaurante de comida caseira da região 16 anos em Bacabal na rua Federico Leda próximo ali ao Corpo de Bombeiro grande Raimundo PT aquele abraço Raimundo Souza ligado no jogo tá ligado no jogo Raimundo valeu a melhor comida caseira você pode pedir o senhor agora aquela feijoada aquele sarrabulho aquela panelada meu amigo é bom demais além de outros cardápios né que você vai pedir lá no restaurante Iafa aqui também temos o apoio de Serabolo bolo da família Bacabalense que olha a merenda Serabolo amou a cada pedaço espaço ciência também aqui no Apoiando a gente muito obrigado obrigado pelo apoio do professor Artimedes na promoção lá meu amigo um aluno 280 dois alunos 250 cinco alunos caem pra 200 reais pacote de duração três meses fazer aquela revisão meu amigo o Enem vai ter Enem de novo no final do ano é importante o seu filho passar é muito importante olha 36 minutos do primeiro tempo resultado importante pro União esse resultado Rixa vai dando o título aí o bicampeonato pro União inficto bate pra frente o zagueirão de qualquer maneira tempo cada bola ele não quer bola por ali a bola caiu de novo aqui no campo de ataque vamos ver quem chega pra chegar era o jogador o Bruno Moraes ele deixou a bola sair não tem pressa o Bruno Moraes você vê que ele ele fica catimbando sabe que cada minuto que passa é importante o prejuízo está do outro lado está pro Vedão do Norte o Vedão do Norte se vencer se ganhar o jogo ele vai pra quarto título quatro títulos na sequência é muita coisa Rixa é um dos times que mais conquistou títulos aí no campeonato tocantinense ele já vai pro sétimo caso ele conquista o título já garantiu seis olha o ataque a bola saiu ali com a defesa pois é então ele já conquistou seis títulos ele está buscando o sétimo e o contrário do União que só conquistou o título somente uma vez em mil novecentos e noventa e quatro você viu lá você viu lá né olha o Gilberto Gilberto Apinage manda um alô aqui pra Aldeia Girassol lá em Tocantinópolis pessoal lá na Aldeia é tá longe meu amigo alô Gilberto Apinage pedindo um alô pra Aldeia Girassol em Tocantinópolis e também que tá conosco aqui o Bruno Yuri o Bruno Yuri também tá pedindo aqui um alô o Bruno Yuri manda um alô pro meu gerente Vandim da Far Melhor né lá em o Bruno Yuri tá na capital Palmas ajeita o nosso retorno aí filhote oi beleza voltou não aquele bichão ali caiu que foi caiu muito bem então vamos lá oi oi agora sim tudo bem voltou o retorno aqui pra gente o nosso áudio também tá tudo ok vamos lá mais uma bola que sai 38 minutos vamos se aproximando da reta final do primeiro tempo segue 0 a 0 resultado que dá aí título para a equipe da casa para a equipe do Araguaína tá aí o Arango o lance é bom vai sair o primeiro salva salva o Jonathan o goleirão Richard quase quase olha você vai ver de novo de novo a defesa olha entrou ali com um elemento surpresa não tem impedimento aí o Gabriel e chegou na coragem o Jonathan para salvar o primeiro gol do União a oportunidade de ouro o time do União perdeu nesse momento era três atacantes sozinhos dentro da grande área de frente para o goleiro uma oportunidade dessa não pode se desperdiçar não pode perder porque afinal isso pode dar até um pouco de esperança e força aí para o Tocantinópolis é o goleirão Jonathan agora salvou a pátria salvou a pátria com coragem 39 minutos já vamos chegar na casa de 40 minutos a galera conosco o Nacional Reg tá acompanhando a gente boa noite Nacional Reg Gleison Borges estou aqui Porto Seguro assistindo vamos Tec tá aí Gleison Borges na torcida pelo Verdão do Norte ali fica ali o lance parado para a equipe do Verdão é uma falta boa ali vai ficando um, dois, três você vai vendo o jogador do União ali fazendo uma fila para formar a barreira e uma falta para a equipe do Verdão 40 minutos segue 0 a 0 resultado bom para a equipe da casa olha a imagem aí do restaurante Iafa o melhor restaurante de comida caseira de Bacabal e da região alô Tetel Turismo Tetel Turismo tá na estrada meu amigo não sei se tá acompanhando a gente mas ficou bom é louco marca viu Tetel show de bola jogo muito bom tá aí o Nacional Reg gostando do jogo ele é de Bacabal tá torcendo pra quem? pro time do Halloween o Verdão ou pro União União é invicto nessa competição lá vem a batida da barreira vai ter escanteio né vai ter o escanteio 40 minutos vamos já já pra casa de 41 minutos tá aí a batida aí o Massinho jogador Massinho jogador número 2 acabou batendo aí né e houve desvio e aí o próprio Massinho parece que vai pra cobrança do escanteio ele mesmo é o próprio Massinho que vai lá pra cobrança do escanteio por enquanto 0 a 0 vamos ver esse lance de bola parada quem sabe um bom momento pra equipe do Verdão o Verdão precisa de um golzinho um golzinho pra entrar no jogo já foi utilizado lá vem ele deu uma tapa na bola de cabeça Luiz Vitor salva salva o gol do Everson Bilal sozinho sozinho ninguém marcou ele Richard olha mostrou força agora o Tocantinópolis depois levou um susto no ataque do União escanteio para Tocantinópolis escanteio pro Tocantinópolis botando pressão aqui no finalzinho do primeiro tempo Emerson Bilal ele ficou pronto pra fazer o gol mas o goleirão outra vez o goleirão trabalhando os dois goleiros a bola do do Jonathan e agora vem do Luiz Vitor lá vem de novo cobrança de escanteio pra equipe do Verdão 41 minutos quem sabe agora será bolo o bolo da família bacabalense se é o bandeirinha autorização lá vem de novo a batida não tapa quem que chega subindo de cabeça aí a zaga acaba afastando ela fica aí pro jogador da equipe do não deu pra ver o na camisa dele deixando lá pro goleirão o Jonathan que acabou salvando agora pouco o primeiro jogo 42 minutos vamos caminhando pra reta final do primeiro tempo tem jogador lá é o 7 o 7 é o Renatinho tá sentido lá jogador 7 Renatinho não jogador número 3 é é o número 3 então é o zagueiro número 3 é o Gustavo Costa tá sentido lá o Gustavo Costa o zagueirão da equipe do do Tocantinópolis 42 minutos Vanderson Apiani vamos meu Verdão vamos meu Verdão Alan Ribeiro manda um alô aqui pra estreito no Maranhão o Nacional Reggae tá torcendo pro Verdão pro time dos meninos de bacabal né claro torcendo pra galera de bacabal aí o Nacional Reggae na torcida pro Verdão do Norte tem muita gente torcendo pro Verdão do Norte isso galera vai chegando conosco vai aumentando também o joinha tem 200 aparelho ligado aqui eu queria pra gente chegar pelo menos a 100 like dá pra chegar dá pra chegar a 100 like ajude a gente a chegar a 100 like continua no chão lá o zagueirão o Gustavo Costa ele chocou com quem naquele lance lá de na bola alçada na área não foi Richard? foi aí eu acho que é por isso que ele tá sentindo uma pancada forte mas o atendimento médico já tá com ele já já ele se recupera e a gente volta aí a partida aí tá oi som beleza muito bem não baguncei não filho deixa um só esquematiza bacaninha tá aí mais uma vez o jogo fica parado 43 minutos mais uma vez mexe de novo aí no retorno aí filho oi som tá me ouvindo tá me ouvindo é mas eu tô sem esse retorno aqui vê se tu consegue ajeitar o retorno pra gente aí isso vamos lá galera ainda não isso muito bem vamos 44 minutos tá aí o Daniel Barros de novo perdeu de novo aqui é um mau contato aí né é ajeita aí vê se você consegue ajeitar tô sem retorno aí de novo ali com o jogador da equipe do Verdão 44 minutos por enquanto 0 a 0 as duas equipes tiveram chance de abrir abrir o marcador tanto o União quanto o Verdão do Norte mas por enquanto vai vai empatando o jogo esse resultado é bom pro time da casa pro time do União oi som ok isso é um mau contato aí no cabo aí do nosso retorno agora voltou normal vamos lá 44 minutos vai já já terminar o primeiro tempo vamos ver se ele vai dar com o diacréscimo ainda nesse jogo Richard ele vai dar com o diacréscimo nesse jogo tá aí o Daniel Barros deu 5 minutos portanto aí vamos até 50 vamos até 50 e você tá gostando do jogo o Audi está muito bom o Audi está muito ele tá vendo aqui o Nacional Reg não entendi nada aqui o Nacional Reg Marconde Barbosa da Silva acompanhando o jogo aqui de Guaraí Tocantins mas às 19h30 vou acompanhar meu cavalo né contra o Sampaio Correia é daqui a pouquinho né o Sampaio Correia joga agora é 7h30 vai dar 7h30 né a galera vai acompanhar lá o jogo do do Imperatriz contra o Sampaio Correia e não se esqueça de estar olhando aqui porque aqui é a final viu aqui é a final meu amigo Marcos Barbosa aqui é a final quem será o campeão 137 votos eu queria que tivesse de joinha aqui ó 137 votos a maioria para o União 57% 43% para a equipe do Tocantinópolis vamos até 50 minutos vamos até 50 minutos do primeiro tempo por enquanto 0x0 0x0 aí aí no estádio mirandão mais uma vez corta ali de qualquer maneira a defesa e cortou o que é errado a bola fica no alto fica viva por ali na entrada da área da equipe do do Verdão do Norte consegue sair por ali chega também lá o jogador camisa número 5 lá que era o Felipe aí da equipe lá o Massimba lá olha lá lá vem o homem lá o Rafael Baiano olha vem o cruzamento vem muito fechado fácil aí para a defesa do goleirão Jonathan da equipe do Verdão do Norte 46 minutos 46 minutos do primeiro tempo e aí vai é o seguinte vai ficar toda a expectativa para o segundo tempo né se terminar assim tem o que primeiro mais quatro minutos quatro minutos 0x0 aí você vê o Arango ali por ali querendo catimbar ali a bola parada da equipe do Daniel Barros estou continuando me ouvindo Daniel Barros e continua aí 0x0 e você vai votando e vai deixando joinha para a gente insiste ali no lance a equipe lá do Verdão passou lá o Renatinho lá vem um cruzamento para chegar no jogador camisa número 2 ali que era o Massinho mas ele também não acabou pegando ali a bola veio muito forte você vê aí que vem uma descida boa o cruzamento também vem vem bom vem fechado mas ele estava um pouco mais atrasado aí o jogador Massinho número 2 da equipe do Verdão do Norte aí de novo a defesa cortando a equipe do Verdão do Norte abre lá do outro lado o Lucão Samuel consegue se ele vai lá o Gustavo Santa acabou perdendo a bola no meio ainda de novo ali com o União jogador número 5 lá que você viu foi o Felipe aí fica de novo ali na defesa da equipe do Verdão do Norte o tempo vai passando meu amigo o tempo vai passando 47 minutos mais 3 minutos para terminar o primeiro tempo insiste ali de novo a equipe do Verdão abre o lado do outro lado lance bom outra vez a gente fica da bola lá se movimenta muito se movimenta muito o Eferson Bilal mais uma bola fica de novo ali que ele está marcando lá ele está marcando o pênalti ele está marcando o pênalti ele marca um pênalti eu estou aqui sem retorno mas ele acaba de marcar o pênalti olha só no lance do Emerson Bilal vem a batida a bola bateu lá no jogador número 3 foi isso? no Pedro Henrique olha lá acho que não foi no Pedro Henrique zagueirou o número 3 bateu na mão do Pedro Henrique e tem pênalti tem pênalti para o Verdão do Norte no finalzinho do primeiro tempo para botar se fizer bota o Verdão do Norte no jogo Richard rapaz um lance interessante para botar fogo na partida na decisão o jogo estava ali tudo indicando que ia ser um 0x0 primeiro tempo e uma penalidade que pode colocar fogo nessa decisão é o Tocantinobis agora tem uma chance de ouro se fizer o gol o segundo tempo promete porque só falta um minutinho para fechar o tempo que ele deu arbitragem vamos lá para a penalidade máxima quem está na bola não deu para ver quem é o jogador que está na bola é o Daniel Barros é ele mesmo jogador camisa número 8 o Daniel Barros fica ali ajeitando a malvada Nacional Reg é o seguinte se empatar dá pênalti porque o primeiro jogo esse time de azul que você está vendo ganhou de 2x1 ganhou fora de casa aí a galera jogando até garrafa dentro do campo o árbitro saindo aí o Dagobert o Odessa saindo com a garrafa aí galera jogando ele joga para fora e aí nós vamos para a cobrança da penalidade máxima Daniel Barros ali na bola parada ele sempre é bom bom jogador bastante rodado experiente pode abrir o placar no finalzinho do jogo o Verdão do Norte é tudo que a torcida quer é tudo que a galera quer vamos lá tem pênalti para o Verdão e você? ligado conosco vai autorizar lá o seu Dagoberto Modesto vai já fechar o primeiro tempo é cobrar e acabar vamos lá Daniel Barros bater essa alegria é do Verdão do Norte é do Tocantinópolis faz um a zero no finalzinho do primeiro tempo Daniel Barros mas o goleirão Luiz Vitor foi nela é quase que ele faz a defesa quase o goleirão chega mas está aberto para cá Richard estava todo mundo aqui na expectativa de sair gol no primeiro tempo e saiu logo do Tocantinópolis para colocar fogo para incendiar a partida já no apagar das luzes já no finalzinho a oportunidade de ouro foi convertida a penalidade um a zero do Tocantinópolis segundo tempo aí vem que vem então já vai deixando seu like já vai curtindo vai compartilhando com os amigos aí que o segundo tempo não vai o segundo tempo aí não vai dar tempo nem para beber água muito bem mas o goleirão foi nela é assim um pouquinho mais fraco ele tocava nela vamos já já terminar o primeiro tempo 51 minutos está dando aí o seu Dagoberto Modesto o lado da partida você vê na tela aí o massinho aí da cobrança do arremesso já cobrado deixando aí mais um pouco mais atrás com o zagueirão acho que era o Gustavo Costa ele deu mais um minuto ainda está dando 51 minutos mas ele acaba termina portanto está aí termina o primeiro tempo termina o primeiro tempo tudo que o Tocantinópolis queria vai para o intervalo o Richa com esse resultado de um a zero resultado de um a zero para cima do União com esse resultado a decisão está indo para as penalidades você vê lá o jogador Felipe chegando lá o Arango também aí chegando para dar uma pressão na arbitragem e também o jogador caminho número 6 ali ele se vê se vai aliás estava no Banco de Azeva isso aí número 6 está no Banco de Azeva e também está indo para lá e aí toma o cartão amarelo também chega por ali a polícia reclamação ali e aí o Arango ainda fica apoderando por ali mas está empatado no agregado 2 a 2 viu Nacional Reggae está 2 a 2 aqui nós trabalhamos com apoio especial de Patrícia Teles Educação é sua bandeira também trabalhamos com apoio especial de Drogaria Santa Luzia Medicamentos Perfumaria Drogaria Santa Luzia na rua Cleão no Salcão apoio de Ferragens Agropecuária na Través da Mangueira Tetel Turismo agência no Caipirão Tetel Turismo também aqui nos apoiando alô Tetel está na estrada gás esperança rapidez de segurança apoio também de farmácia Tem Tem nosso amigo Alex na Través da Mangueira próximo ali a Casa Lotérica restaurante Iafa a melhor comida caseira da região ali próximo ao Corpo de Bombeiro na rua Federico Lera também temos apoio de Serabolo Amor a Cada Pedaço na Federico Lera ao lado do Bacabal Center e Espaço Ciência né ali na rua Clóvis Miranda do professor Arquimedes portanto é isso fim de primeiro tempo União sai na frente você vê que a torcida olha só a imagem da torcida ali ó acompanhando né acompanhando né esse grande momento aí do finalzinho do jogo com a zero pro Tocantinópolis zero pro União com esse resultado repito a decisão vai pras penalidades mas ainda tem todo um segundo tempo acredito que vai pegar fogo esse jogo nesse momento a bola tá rolando lá no no estádio Freio Epifânio na primeira partida semifinal entre o Cavalo de Aço e o Tubarão TVCBS levando remoção pra você A Big Loja Uma loja completa para atender toda a família Estilo, conforto e sofisticação em moda feminina masculino e infantil calçados, tecidos e artigos de cama mesa e banho enxovais para recém-nascidos além de infinidade de opções como relógio perfumes importados e muito mais traga sua identidade e CPF e faça seu crediário e parcele tudo sem juros e sem entrada A Big Loja a loja do crediário fácil Vem cá você já sabe qual é o gás que está sempre em momentos especiais com você e com sua família isso mesmo o Gás Esperança E agora ficou ainda mais fácil para você fazer o pedido do seu gás de cozinha Você pode ligar para o nosso número gratuito 0800-025-2200 para nosso WhatsApp 999-9178-8931 ou fazer seu autoatendimento através do QR Code presente no nosso calendário Basta posicionar a câmera do seu celular em frente ao código e fazer seu pedido colocando o seu endereço Em seguida aparecerá na tela do seu celular nosso entregador e pronto seu gás chega rapidinho Gás Esperança Rapidez e Segurança Gás Esperança Gás Esperança Ótica Everton Rodrigo Seus olhos merecem o melhor Facilitamos suas consultas com os melhores oftalmologistas da cidade Vendemos barato porque fabricamos Temos laboratório na Ótica Facilitamos na entrega dos seus óculos em menos de duas horas Trabalhamos com as melhores marcas Glance Lexus Clássica entre outras Esperamos por você com o melhor atendimento Ótica Everton Rodrigo Seus olhos merecem o melhor Rua Oswaldo Cruz 445A no centro de Bacabal Contato 99 98179 2181 Nesse verso pra vocês eu começo a rimar Vem amigo garantir o melhor celular Eu já vou te dizendo pra essa loja eu tiro o meu chapéu Sabe o nome dela? Essa é o céu Por isso que eu vou dizendo na improvisação que fica aqui no interior do Maranhão porque lá é uma loja bem sensacional Vem que eu te informe fica lá em Bacabal Para meu amigo de vacilação A gente aceita fix aceita cartão Eu vou é te dizendo na improvisação Vem parar céu, céu a melhor do Maranhão Pensou em serviço de moto com garantia? É no Joel Motos Aqui temos uma equipe preparada para atender você Peças pra sua moto de serviços mecânicos tem nome Joel Motos 35 anos trabalhando consertando motos em geral Rua 7 de setembro Bairro Madri Rosa Joel Motos E se você conhece você confia Bem vindos a clínica do Dr. Flávio de Costa Agora com novas instalações na rua Gonçalves Dias atendendo de segunda a sábado com urgência e emergência com vários profissionais da saúde bucal Dr. Álvaro Rocha o rei das facetas em resina Dr. Anderson Alves Especialista em tratamento de canal em sessão única Dr. Adriana Especialista em procedimentos estéticos Dr. Jonathan Ribeiro Especialista em montagem e manutenção de aparelhos ortodônticos E Dr. Flávio de Costa Especialista em manter seu sorriso e de sua família mais saudável Trabalhamos com implante dentário clareamento limpeza tratamento de canal extração restauração prótese dentária ortodontia e odontopediatria Dispondo da linha Glister como escovas e creme detalhes Temos uma equipe pronta para diagnosticar e realizar os procedimentos necessários para seu tratamento bucal Agende agora mesmo uma avaliação pelo telefone 98406-1895 A Big Loja Uma loja completa para atender toda a família Estilo, conforto e sofisticação em moda feminina masculino e infantil calçados tecidos e artigos de cama mesa e banho enxovais para recém-nascidos Além de infinidade de opções em presentes como relógio perfumes importados e muito mais Traga sua identidade e CPF e faça seu crediário e parcele tudo sem juros e sem entrada A Big Loja A loja do crediário fácil Vem cá você já sabe qual é o gás que está sempre em momentos especiais com você e com sua família Isso mesmo o gás esperança E agora ficou ainda mais fácil para você fazer o pedido do seu gás de cozinha Você pode ligar para o nosso número gratuito 0800 025 2200 para o nosso WhatsApp 999 9178 8931 ou fazer seu autoatendimento através do QR Code presente no nosso calendário Basta posicionar a câmera do seu celular em frente ao código e fazer seu pedido colocando o seu endereço Em seguida aparecerá na tela do seu celular nosso entregador e pronto seu gás chega rapidinho Gás Esperança Rapidez e Segurança Gás Esperança Ótica Everton Rodrigo Seus olhos merecem o melhor Facilitamos suas consultas com os melhores oftalmologistas da cidade Vendemos barato porque fabricamos Temos laboratório na Ótica Facilitamos na entrega dos seus óculos em menos de duas horas Trabalhamos com as melhores marcas Glance Lexus Clássica entre outras Esperamos por você com o melhor atendimento Ótica Everton Rodrigo Seus olhos merecem o melhor Rua Oswaldo Cruz 445A no centro de Bacabal Contato 99-98179-2181 Nesse verso pra vocês eu começo a rimar Vem amigo garantir o melhor celular Eu já vou te dizendo pra essa loja eu tiro o meu chapéu Sabe o nome dela? Essa é o céu Por isso que eu vou dizendo na improvisação E fica aqui no interior do Maranhão Porque lá é uma loja bem sensacional Vem que eu te informo Fica lá em Bacabal Para meu amigo de vacilação A gente aceita fix aceita cartão Eu vou é te dizendo na improvisação Vem parar céu, céu A melhor do Maranhão Pensou em serviço de moto com garantia? É no Joel Motors Aqui temos uma equipe preparada para atender você Peças pra sua moto de serviços mecânicos Deem nome Joel Motors 35 anos trabalhando consertando motos em geral Rua 7 de setembro Bairro Madri Rosa Joel Motors E se você conhece você confia Bem vindos a clínica do Dr. Flávio de Costa Agora com novas instalações na rua Gonçalves Dias atendendo de segunda a sábado com urgência e emergência com vários profissionais da saúde bucal Dr. Álvaro Rocha o rei das facetas em resina Dr. Anderson Alves especialista em tratamento de canal em sessão única Dr. Adriana especialista em procedimentos estéticos Dr. Jonathan Ribeiro especialista em montagem e manutenção de aparelhos ortodônticos e Dr. Flávio de Costa especialista em manter seu sorriso e de sua família mais saudável Trabalhamos com implante dentário clareamento limpeza tratamento de canal extração restauração prótese dentária ortodontia e odontopediatria dispondo da linha Glister como escovas e creme de tais temos uma equipe pronta para diagnosticar e realizar os procedimentos necessários para seu tratamento bucal agende agora mesmo uma avaliação pelo telefone 98406 1895 muito bem já estamos de volta depois do do nosso Blake que já tirou bastante agradecendo os nossos apoiadores nós temos aqui mais apoiadores no intervalo do jogo lá ainda no Mirandão lá em Araguaína no Tocantino nós temos o apoio aqui da Drogaria Santa Lucia já já vou mandar louco para a galera aproveita aqui vai escrevendo aí no chat pedindo louco já manda louco mensagem já manda mensagem que eu vou mandar louco para vocês nós temos o apoio da Drogaria Santa Lucia medicamentos e perfumaria na rua Clão Solcão ali no bairro da Esperança Raimundo um abraço para ele abraço também nós temos o apoio aqui de Ferraz Agropecuária do nosso amigo Raimundão na Traveira da Mangueira próximo ao Terminal Rodoviária o mercado da rodoviária Ferraz Agropecuária ferro, semente, rações tudo para o homem do campo tem até o turismo agência do Caipirão viagens para Mato Grosso para São Paulo Rio de Janeiro Brasília Goiânia tem até o turismo e Gás e Esperança Rapidez e Segurança Patrícia Teles Educação é sua bandeira farmácia Tentém do nosso amigo Alex onde você também vai encontrar medicamentos e bom atendimento para você né lá está aquela virose está dando em muita gente aí meu amigo lá na farmácia Tentém lá tem medicamento aquela dose certa para aplicar você e resolver o problema dessa virose e deixar o cara cabisbaixo né meu amigo é pegando toda a gente nós temos apoio também aqui de Espaço Ciência do professor Arquimédia ali na Clóvis Miranda Espaço Ciência e está na promoção um aluno duzentos e oitenta dois alunos quinhentos ou se um aluno duzentos e oitenta dois alunos duzentos e cinquenta aí cinco alunos cinco alunos cai para duzentos né esse pacote vale três meses um abraço ali da do meu amigo Arquimédia do Espaço Ciência né Espaço Ciência e também nós temos o apoio de Serabolos Amor a Cada Pedaço que reinaugurou já agora segunda-feira primeiro de abril né a sua nova loja além ao lado do Bacabal Center também nós temos o apoio do restaurante AFA nosso amigo Raimundo Raimundo PT e Raimundo Souza né o restaurante AFA tem comida caseira de segunda a domingo almoço a partir das onze meu amigo temos um ambiente climatizado tem wi-fi liberado para os clientes temos panelada feijoada sarrabulho e você pode pedir através do nosso telefone nove oito um nove oito um doze cinco oito cinco oito temos o serviço de iFood também para atender você dezesseis anos a melhor comida caseira de Bacabal da região é o restaurante I AFA na rua Federico Lera ao lado ali próximo ao corpo de bombeiros já são dezoito horas o que é filho já são dezenove horas já é dezenove horas e quarenta e oito minutos já está perto das vinte horas pessoal deixa eu ver quem está a galera conosco aqui no chat isso vai aumentando o joinha aqui está perto de cem está perto de cem joinha olha cento e setenta e cinco votos tem mais votos que joinha cara cento e setenta e cinco votos né e União continua com cinquenta e seis por cento como favorita para ser campeão né por enquanto está empatado esse resultado aqui está de empate ali de dois a dois no agregado leva as penalidades quarenta e quatro por cento para o Tocantinópolis olha o Sampaio vai vencendo oito minutos de bola rolando lá no Freepifânio o Sampaio faz um a zero com o Júnior Baio Sampaio Imperatriz é o primeiro jogo da da semifinal lembrando que é ir de volta né nós teremos um segundo jogo na capital mas se o Sampaio vai já com três pontos debaixo do protocolo debaixo do braço meu amigo complica para o Carvalho de Aço né o Carvalho de Aço tem que fazer o dever de casa se quiser é sonhar lá porque como diz um pessoal da galera do interior vai ter que jogar contra o Sampaio e contra a arbitragem é é mas é sério tem que jogar com o Sampaio olha aí imagem já do estádio Mirandão o estádio Mirandão vai já sair vai ter bola em campo para sair é filho então vamos lá vamos para o segundo tempo está um a zero para o Tocantinópolis no agregado dois a dois porque a União venceu no primeiro jogo sábado de Aleluia no jogo passado muito bem a saída agora é do Verdão a saída agora é do Verdão do Norte que vai eu acho agora Richard na minha opinião você que é o comentarista que é o nosso aqui faz essa parceria conosco eu acho que o jogo vai ficar bom nesse segundo tempo aí porque a União vai ter que ir para cima diante da sua torcida aí já que está perdendo agora por um a zero e ele sabe que o empate um golzinho dele aí salva a pátria para quem é apaixonado por futebol para quem gosta de emoção tudo que estava esperando era o gol do Tocantinópolis por quê? porque a União estava ali morno não estava atacando apesar que teve uma oportunidade brilhante no primeiro tempo onde três jogadores do União chegaram de frente a frente com o goleiro e fez uma defesa espetacular mas o União não estava atacando estava ali naquele zero a zero porque ele sabia que o zero a zero lhe dava o título de campeão mas o que aconteceu? já nos acréscimos o Tocantinópolis conseguiu ali uma penalidade converteu e colocou todo fogo aí na partida vai ter emoção e vai ter gol foi narrado por Carlos Borromeu estamos aqui para isso mais um chute o goleirão Luiz Victor acompanha ela vai para fora olha aqui deixa eu ver aqui a Nete Silva está pedindo um alô para o esposo Marcos da Terra do Sol aqui na Terra do Sol a Nete Silva está acompanhando a nossa transmissão o Janilson Mano Janilson Mano manda um abraço aí para Claudenira torcedora fanática do Tocantinópolis está aí Janilson Mano alô Claudenira está feliz está feliz da vida o time vai vencendo nesse momento estamos aí já no retorno do segundo tempo pouco mais de um minuto de jogo bom e vai aumentando o joinha para a gente porque esse jogo aqui meu amigo vai ser vai sair o campeão vai sair o campeão hoje sai o campeão ou da União ou da o Verdão do Norte vai ajudando a gente aí e vai pedindo o seu alô que a gente manda a audiência já começou a aumentar outra vez a audiência vai começando a subir agora é segundo tempo lá em Imperatriz que fica perto não muito tão longe de Araguaína pouco mais de 200 km só né fica está jogando Sampaio Correia contra o Imperatriz o Imperatriz vai perdendo em casa lá no Freepifânia olha a bola para dentro da área cabeçada faz o milagre faz o milagre ele está pedindo gol e é gol é do União olha o lançamento para dentro da área cabeçada aí você vê não bate e rebate mas a bola já tinha entrado segunda arbitragem Bandeirinha ou a Bandeirinha segunda metade está empatado o jogo Richard gol firmou o gol para quem vamos ver para quem foi que ele deu o gol aí porque está empatado o jogo Richard rapaz um bate e rebate uma bola ali perigosa na pequena área e a arbitragem considerou que a bola entrou mesmo com a tentativa do goleiro busca nova a gente vai acompanhar no replay o detalhe eu acho que foi na última bola quando ele chuta aí que o goleiro tirou ele tirou de dentro foi aquele lance lá dá para ver claramente ela entrou agora com calma o replay bem mais lento e a gente tivemos a certeza que a bola entrou ali empate e um a um como eu acabei de comentar vai sair gol e narração de Carlos Borromeu quero mandar um abraço aqui para o Antero que falou que ia ser decidido nos pênaltis nesse momento Antero Antero que é lá de Lago Verde o título está sendo para a União nesse momento não está tendo penalidade exatamente agora de novo a União fica numa boa porque no agregado fica 3 fica 3 a 2 já que ele venceu o jogo é fora de casa complicou agora para o Tocantino porque toma um gol no comecinho do ciclo do tempo um gol de empate vamos ver aí o jogador que é meio do Sérgio chegando por ali era o Rafael jogador camisa aliás Gabriel jogador camisa número 7 mas a bola está aí está no chão reclama do afalto jogador camisa número 10 que é o Gustavo o Gustavo Santos e aí fica a bola para o jogador número 6 que é o Samuel já cobrada ali a falta de novo aí para mais um cruzamento e foi a nocaute aí o jogador número 2 lá o o nome lá mas o jogador Rafael Baiano né aí mais uma vez a defesa do União acaba afastando bota para correr lá o Jambala o nome já é de bala né então vai para frente lá o Jambala corta outra vez a defesa do Verdão do Norte e você está gostando do jogo aí agora de novo vai fazer aquela cirula gastar o tempo aí o goleirão Luiz Víctor por enquanto jogo empatado do Mirandão mais uma vez o empate é a favor do time da casa é a favor do União tá aí o Luizito batendo para frente furou legal e a bola escapou aqui para arremesso 4 minutos de jogo tomar um golzinho logo no primeiro nos primeiros minutos do segundo tempo meu amigo é um balde de água fria aí para o Verdão do Norte mas ainda tem muito jogo tem muito jogo e você está gostando está aí Rafael Baiano fazendo a cobrança aí de novo fica insistindo por ali pegaram lá o pé do Arango apareceu com o Arango lá no chão ele mesmo reclama diz que pegaram o pé dele ele fica reclamando o jogador Arango camisa número 11 é da equipe do União e o árbitro está expulsando alguém ali do banco de reserva não deu para ver quem foi do União e deu o cartão vermelho para alguém do União ali a arbitragem aí mais uma vez fica a equipe do Verdão do Norte cedeu o empate no comecinho do jogo fez o gol no finalzinho do primeiro tempo e toma o empate no comecinho do segundo tempo tem muita bola aí de novo o Arango é perigoso deixou ali para o jogador número 9 olha a batida encaixa o goleirão Jonathan no chute forte do Jean Bala um foguete aliás quem chutou lá foi o jogador número 5 foi o camisa 5 Felipe eu acho que foi lá o jogador número 5 Felipe que acabou chutando essa bola é a defesa do Jonathan aí vem de novo a equipe do Verdão jogador camisa número ali o número 6 era o Samuel e foi alguém expulso lá do banco de reserva da equipe do União com reclamação olha o Everson Bilal vai cortar para dentro o chute fica ali bloqueado rasga de novo a defesa de qualquer maneira pouco mais de 6 minutos todo no ataque a equipe do Verdão passou batido lá o Daniel Barros aí você vê de novo a equipe acabou perdendo aí o Arango grandão demais pegaram ele lá e tem falta tem falta em cima do Arango nesse lance aí ó o Paulinho ó Paulinho chegou é chegou lá é sem pisar no freio e acabou fazendo ali essa falta em cima do Arango o Paulinho jogador número 5 da equipe do Tocantinópolis e você galera tá gostando do jogo vem opa só falta 20 só falta 20 joinha pra 100 só falta 20 joinha pra 100 vai lá ajudando a gente só falta 100 joinha 20 joinha pra 100 20 joinha dá pra ajudar o canal lá reunião quer mais hein quem sabe um golzinho de novo o Arango por ali abriu bem pro Felipe Jonathan Jonathan aí com o Daniel Barro bola de novo Jonathan faz a defesa de novo ficou de frente pro crime você vai ver no replay olha só o Arango acha ali um passe especial e aí o jogador número 5 o jogador número 5 Felipe meu amigo e ela tinha endereço Richard rapaz ele pegou uma bola bem apoiada pegou ali no peito do pé aquela bola buscou o ângulo mas o goleiro do Tocantinópolis saiu bem na jogada e ganhou um 10 né que ele foi buscar essa bola longe demais tirando ali a possibilidade do União praticamente se consagrar campeão mas ainda tem muito jogo e eu tenho certeza que ainda vai sair bastante gols ainda vai ter muita emoção nessa final vem de novo a equipe do União tá aí o jogador Gabriel ele tá todo de cabelo diferente cabelo branco pintado aí de novo o Gabriel acabou perdendo lá caiu com o Evers Sobilal tá aqui no campo de defesa agora estica um pouco pra frente chega na cobertura lá o zagueirão da equipe que é o Heitor ele não perde viagem jogador Heitor camisa 14 batendo de lado mais uma bola saindo ali pra cremeço já vamos caminhando pra casa de 9 minutos por enquanto jogo empatado de novo o empate é do time da casa é do União aí que tá todo de azul aí lá vem de novo lá vem a batida do Rafainha pra fora no chute forte do jogador do Paulinho apareceu lá olha de novo lá o lance apareceu com o Paulinho ele do meio da rua enche o pé a bola quica também tinha endereço Richard tinha endereço uma bola ali batida ali quase de três dedos pegou o efeito surpreendeu ali o goleiro do União lá vem mais Tocantinopis no ataque o Tocantinopis só resta vencer o empate é do time da casa se quiser ser campeão tem que vencer o Verdão do Norte tem que vencer o Verdão se não o União tá bom demais esse resultado aí aqui nós temos o apoio de Patrícia Teles Educação lançou a bandeira apoio especial de Drogaria Santa Luzia grande Raimundão Fertus Nogueira lá no Baio da Esperança Ferraz Agropecuária Ferraz Agropecuária na travessa da Bogueira o lance é bom quem sabe agora batida pra fora é Vesson Bilal olha só no resvalho ali de cabeçada ele teve tudo pra fazer o gol Richard o jogo começou a pegar fogo ataque do União ataque do time do Tocantinópolis lances perdidos oportunidades muito boas das duas equipes continua um a um manda um abraço a todos que estão acompanhando aqui a transmissão essa grande final tanto pela TV CBS como pelo canal Rota da Bola gente vamos deixar o joinha aí na TV CBS falta pouco pra gente chegar a marca de 100 falta o seu joinha falta o seu joinha isso aí galera falta o joinha só falta o que? menos de 20 menos de 20 18 falta 18 joinha pra chegar sem like ajuda a gente chegar sem like dá pra chegar estamos com 200 aparelho ligado olha o lance ali chegou cortando de qualquer maneira lá o zagueiro número 3 o Pedro Henrique aí de qualquer maneira o Pedro Henrique botando de lado é o ataque do do Tocantinópolis o Tocantinópolis só resta aí tá aí o Gustavo Santos abriu ali do outro lado no meio tá aí o Paulinho vem o chute bloqueado cai lá do outro lado pro caminho número 2 que era o Massinho e tem aí o chute aí Rocha acabou né nocateando o jogador né no chute lá do do Paulinho jogador camisa 5 da equipe do Tocantinópolis né chute forte aí acabou pegando o jogador Durial aqui nós trabalhamos com apoio de espaço ciência ali na rua Clóris Miranda Cerabolo amor a cada pedaço um abraço pra toda a galera da Cerabolos temos apoio também de gás e esperança tem até o turismo agência no Caipirão farmácia Tentém tem tudo em medicamento a farmácia Tentém e restaurante Iafa o melhor restaurante de comida caseira de Bacabal e toda a região segue o lance jogador caiu lá mas tá valendo aí vem de novo a equipe do Verdão enfiada de bola ali buscando o jogador opa e agora aí pegaram feio vai pintar cartão hein será se vai pintar cartão mais uma vez apareceu uma propaganda aí pessoal a gente não coloca não é o YouTube que joga aí né a nossa audiência tá boa de vez em quando joga aí uma mídia né mas não sei se não deu nem pra ver se teve cartão num lance lá tá parado pra favor da equipe do Verdão doze minutos doze minutos do segundo tempo vai votando pessoal peça o seu alô que a gente manda peça o seu alô aqui no chat só falta agora sabe quanto é opa oitenta e oito falta doze só falta doze pra sem like só falta doze dá pra chegar só falta doze joinha pra sem like tem a chute a gente aí tem bola parada pro Verdão lá vem a bola pra dentro da área quem que segura de cabeça lá a defesa tentou a parada tá valendo tá viva de novo o chute é bloqueado ficando por ali tá aí com o Gabriel saindo do sufoco a equipe do União e consegue evitar a saída mas ele toca a bola no Daniel Barros e a bola acaba saindo olha de novo furou ali muita gente ali fio ele vai ver lá o jogador que é o número seis o Samuel e aí o cara ali acabou se atrapalhando furando feio ali num lance bom pra equipe do Verdão tenta dar o troco opa aí o Daniel chegou ajuntando o Gabriel e parando o lance com falta o bandeirinha tá dando falta você vê que o Gabriel desce em velocidade e aí o Daniel chega ó chega sem freio chega desgovernado e chega atropelando aí o jogador Gabriel camisa sete da equipe do União tem falta pra equipe da casa a galera de Araguaína tá com pra gente um abraço peça o seu alô que eu mando aqui no site estamos no Facebook né filho estamos no Youtube no Facebook pessoal segue a gente no Facebook TVCBS segue a gente também no Instagram arroba TVCBS acompanha a gente também no Instagram a gente lá no Instagram tá aí o Arango na bola ele que vai fazer a bola parada já vamos caminhando pra casa de 14 minutos segundo tempo do jogo empatado resultado que dá o título o bicampeonato pro time da casa de União a bola vem baixa ainda tá viva por ali vai preparar o chute bola lançada pra dentro da área ainda chegou de mal ainda tá no ataque a equipe do União aí você vê ali o jogador era o Bruno aliás era o Rafinha e tem falta de novo em cima do Arango hein agora uma falta frontal é uma falta frontal pinta cartão amarelo lá pro Everson Bilal nessa falta aí ó em cima do Arango jogador camisa 11 em cima do outro 11 e tá parado com falta rixa é meu amigo o União mesmo favorecendo aí com empate vem pra cima buscar um gol e ficar tranquilo na partida eu quero só fazer uma observação no ataque anterior do time do Tocantinopolis eu achei interessante a fome de gol ele tava com 6 atacantes 6 jogadores do Tocantinopolis dentro da área ali em busca ali de fazer 2 a 1 e quem sabe levar pras penalidades mas vem ataque do União aí você vê o próprio Bruno Moraes jogador caminho pelo 10 perto dele o Arango número 11 acho que vai ser o Bruno Moraes da cobrança da falta só falta 7 só falta 7 likes pra 100 só falta 7 likes pra 100 ajuda a enxergar porque quanto mais like você der no canal o YouTube recomenda o vídeo pra outro público vamos lá tá aí o Bruno Moraes ele que vai cobrando a falta olha a bola pra dentro do gol ali ele tentou tirar demais tirou muito a bola foi pra fora mas pelo menos teve uma visão de botar ali num lance perigoso olha só tirando a barreira ele tentou botar essa bola pra cair dentro do gol tentar pra cair dentro do gol por enquanto o jogo empatado no Mirandão esse empate dá título dá o bicampeonato pro time da casa pro time do União que é da cidade Araguaína alô Araguaína aquele abraço você também de Tocantinopoli toda a região Tocantina recebe o nosso abraço muito obrigado pelo carinho a audiência vai subindo vai subindo também um joinha aqui galera só faltam 7 7 pra 100 dá pra chegar aqui eu vou botar pra chegar aqui 200 joinha vamos caminhar pra não chegar 100 eu vou pedir 200 joinha aqui no canal que dá pra chegar 200 aí o Rafael Baiano Rafael Baiano lá cobrando arremesso outra vez o Felipe mete o pé nela vai cair lá pra mais um arremesso cada minuto que passa agora vai ficando dramático e nós não temos não temos mais intervalo mais não filho é aí tem que resolver nesses 45 minutos estamos na casa 16 ainda tem pelo menos mais 30 minutos fora da Crescimo mais um lance tá parado aí em cima de outra vez do Aranha o Aranha agora tá no caicai ele cumprimenta aí o Gabriel por enquanto ele não mexeu não os pacabalenses continuam no banco de reserva tanto o Pedro Higo jogador que sempre entra com a 9 e o Halloween que sempre entra com a 10 também tá no banco lembrando que o Halloween tá com a camisa de número 18 o Cássio Halloween e o Pedro Higo tá com a 19 que é a camisa do Vanderson que joga com a 9 agora nesse momento aí bola de novo parada Arango nela jogador camisa 11 do União esse empate é açúcar meu amigo é açúcar pra equipe do União que pode se consagrar aí campeão tá aí embaixo Teteo Turismo na tela alô Teteo Turismo agência do Caipirão aí o fica aí não vai e vem danado olha a bola pra dentro da área chegou fechando de peixinho ali o Jean bala lance perigoso olha só ele bate uma jogada ensaiada olha só se vai pra dentro meu amigo tá bem que ele apontaria a cabeçada ali o Richard a cobrança de falta foi bem ensaiada ali no primeiro pau só que ali aquela cabeceada ela tem que ser somente desviada e ele pegou muita apoiada acabou aí colocando pra linha de fundo um ataque perigoso mas não deu em nada quero mandar um abraço aí pra todos que estão aqui acompanhando pelo canal Rota da Bola o Jorge que chegou agora colocou aqui boa noite obrigado Jorge Fátima Moraes também aqui ainda acompanhando meu amigo Antero que mais uma vez mandou um alô aqui Antero lá da cidade de Lago Verde do Armazém Paraíba você quer comprar que você mora lá na cidade de Lago Verde procura o Armazém Paraíba procura o meu amigo Antero e receba o melhor atendimento da região já passando de 18 minutos 18 minutos segundo tempo tá aí o Felipe deixa atrás com o Bruno Moraes tá aí o jogador caminho número 10 tá passando lá o Jean Mineiro se adiantando tá aí o Jean Mineiro jogador caminho número 13 aí ele bate pra frente o lance é bom lá vem o cruzamento passou na boca do gol evita sair daqui o Gabriel ainda a bola tá valendo outra vez com o Arango ele olha pra dentro da área cabeçada lá da defesa da equipe a bola ainda tá viva completa já lá o corte jogador defensivo da equipe do Tocantinópolis e aí chegou forçando a barra por ali cai né quer ganhar tempo o jogador aí da equipe do União diz um minuto o Richa tá empatado o jogo esse empate dá o título pra equipe do União o time da casa olha só falta um like pra fechar sem só um joinha dá um joinha logo aí gente é o seguinte aqui quem tá conosco Juquinha de Goiânia tá acompanhando a gente Eduardo Galvão Lima tá dando boa noite Eduardo Galvão Lima isso vai dizendo pra gente aí onde você tá acompanhando a gente faltava só o teu like pois pronto vamos lá vai chegar a 100 joinha olha o Tocantinópolis lance e aí pegou muito mal pegou feio demais a bola ainda fica aqui com o jogador da equipe do Verdão Daniel Barros escorregou caiu faz falta nele lá o Rafael o Rafael Baiano ele disse que não olha só outra vez ia ficando uma boa aí ó e aí chegou pro chute chegou se jogando na bola lá né o Jean Mineiro que chegou lá meu amigo é fazendo evitando mais uma vez tem bola parada pro Daniel Barros jogador camisa número 8 da equipe do Verdão do Norte por enquanto o título vai ficando pro time da casa pro time do União que venceu no primeiro jogo venceu por 2x1 nesse agregado vai ficando 3x2 né vai ficando 3x2 e vai sendo campeão e aí quem será o campeão 210 votos União 57% tocante 9x43 eu queria estar com esse tanto de joinha já passamos de 100 joinha vamos caminhar pra 150 vamos pra chegar dá pra chegar a 150 a bola tá viva ali por ali de novo afasta a defesa e aí o lance já tá parado o seu Dagoberto Modesto para o lance a favor do União 20 minutos segundo tempo cada minuto começa a virar o drama olha vai sair jogador aí né e vai entrar vai sair o vai entrar o Pedro e a Lifran vamos ver quem tá saindo lá tá saindo 10 Gustavo Santos acho que eu vi a praca levantando lá né ah o Pedro Igor entra no lugar do Anderson o Anderson que joga com a número 9 né só ele que entrou e entrou também o Lifran não sei se o Lifran entrou no lugar do Gustavo Santos vamos ver se eles conseguem ficar aí vamos lá vamos pro jogo aí o Pedro Igor o Bacabalense entrou em campo e tá empatado esse resultado dá pro União Daniel Barros esse não sai tem falta parada e tem cartão também ali pro jogador do União ó essa falta lá em cima aí foi o Bruno Moraes que fez a falta matou o lance no antijogo no meio do campo né ele marca é e sofre aí e pega o cartãozinho aí de visita do Dagoberto aí o Samuel bate pra frente olha lá a cabeçada do Pedro Igor já chegando tocando na bola ele que ligou no entro lugar do Wander o Wander também quase ninguém falou o nome dele né bastante subido a bola não tá chegando pros caras da frente né é o time o time coloca atacante precisa fazer gol certo mas o coração do time de futebol é o meio do campo tem que ter a criação tem que ter o camisa 10 que articula a jogada que leva aquela bola redondinha pro ataque porque não adianta ter um ataque promissor um atacante ali esperando aquela bola mas ela não chega como você acabou de frisar o Anderson não foi quase nem falado e nem citado o nome dele aqui por quê? porque a bola não chegava vamos ver o que acontece agora nessa segunda etapa é isso aqui Thiago Matia tem em Cidade del Oeste no Paraguai opa o Júnior Fábio tá acompanhando a gente também valeu vai pedindo alô que a gente manda pessoal vamos caminhando pra casa de 150 joinha lá vem o Verdão a defesa de novo conseguiu afastar opa Felipe deu uma furada ali por ali aí o Rafael Fábio o Gabriel também chega por ali mas a bola já tá aqui já no campo de defesa da equipe do Verdão aí ele consegue lá o Gustavo Costa completa o corte aí o Samuel ali era o Gabriel Vinícius né que meteu a cabeça nela né tem Gabriel Vinícius aqui no qual time o jogador Gabriel lá número 7 né da equipe do do União tá ele aí na bola aliás próximo ao remesso aí você vê de novo chegando a equipe do Verdão o tem que vencer aí atentava lá do Pedro Igor acompanha lá o zagueirão cabelo número 3 o Pedro Henrique a bola vai ficando lá pro Luiz Vitor o goleirão da equipe do União empatado o jogo Rixa 23 minutos opa vamos caminhando pra 150 vamos lá tem mais de 200 aparelho ligado dá pra chegar a 150 joinha pessoal quanto mais joinha você der no canal o YouTube viraliza o vídeo e a gente vai ultrapassar essa casa de 10 mil inscritos ajude a gente ultrapassar a casa de 10 mil inscritos rumo a 11 mil ajude a campanha do canal a campanha do canal aqui nós temos o apoio de Patrícia Teles educação lançou a bandeira Drogaria Santa Luzia Ferragens Agropecuária Tetel Turismo viaje pra São Paulo Rio de Janeiro Mato Grosso Goiânia Brasília alô Tetel Turismo olha o cara aí o Jean Bala pegaram ele por trás tem falta apoio também de Ferragens Agropecuária Grande Raimundão Gás Esperança apoio ainda de Farmácia Temtem Farmácia Temtem Será Bolo Amor a Cada Pedaços também temos um apoio especial de Espaço Ciência e Restaurante Iafa a melhor comida caseira de bacabal ali na rua Federico Leda próximo ao corpo de bombeiro tem lance a favor da equipe do União fica ali já sai de lá o Bruno Moraes fica lá o Arango tá aí o Arango na bola 24 minutos o tempo vai passando cada minuto é importante pra saber quem será o campeão tocantinense em 2024 vamos lá dá pra chegar a 150 olha pra dentro da área sai de soco o Jonathan tenta completar ali a defesa o Pedro Higo vem ali ajudar a bola é alçada lá pro outro lado ninguém vai chegar ela vai sair olha o Sampaio faz o segundo gol Sampaio o gol Correia Bruno Correia Bruno faz o segundo gol dois pro Sampaio Correia em cima do Cavalo de Aça aí o Daniel Barros vamos lá Daniel a galera do Verdão tá na torcida com você Daniel mas o União tá embaçado é o time invicto por enquanto vai sendo o campeão invicto esse time do União o time de Araguaína é o bicampeonato meu amigo o bicampeonato aí mais uma vez a bola sai lá do outro lado pra mais um arremesso o Bruno Moraes fica por ali né e o lance tá parado vai ter substituição então vai ser cobrado lá o arremesso né vai ser cobrado o arremesso pra depois ter a substituição e você tá gostando do jogo Júnior Fábio alô para Diarles de Vanderlândia no Tocantins Diarles de Vanderlândia com pra gente lá no Tocantins Júnior Fábio tá aqui com a gente isso só falta agora sabe quanto pra 150 é só falta 114 falta o que pra 150 36 só falta 36 joinha 36 joinha pra chegar a 150 dá pra chegar dá pra chegar a 150 joinha ajude a gente aí o Bruno Moraes que é o artilheiro do campeonato tá saindo hein também apareceu pouco no lance também o Bruno Moraes pouco falou o nome dele também tá saindo aí tá saindo o também o Gabriel jogador número 7 vai entrar no 15 vai entrar também o 25 o 15 é o 15 é o Luiz Henrique e tem o 25 o 25 é Ezequiel né aí o Bruno Moraes tá saindo aí ó aí entra o Ezequiel jogador camisa 25 né as mudanças aí na equipe do vamos caminhando já pra casa de 30 minutos o tempo corre o tempo passa 26 minutos 26 minutos opa só falta agora sabe quanto 30 joinha 120 só falta 30 30 joinha pra chegar a 150 vamos lá quanto mais like você deixar o YouTube recomenda o vídeo João Mourinha o João Moura manda um alô aqui pra mim João Moura aqui o João Moura cinegrafista e João Moura segunda-feira nós no batente João Moura lá na quadra segunda-feira estaremos lá na quadra jogão da Copa da Copa da Vibrandão o link já tá disponível aí já tá disponível tem como botar o link do jogo no chat tem não né ah tá beleza diga assim pro pessoal quiser curtir botar lá tem não né o link do jogo é botar o link do jogo de amanhã é mata-mata viu amanhã se terminar empatado tem pênalti já é mata-mata começando hoje aliás começando hoje tem jogo amanhã amanhã aliás segunda-feira tem transmissão ao vivo da segunda-feira da noite lá vem União vinha União aliás quem era o Verdão que tava vindo União acaba ficando ali saído da defesa aí o Rafael Baiana acabou perdendo insiste no lance aqui o jogador Samuel faz o cruzamento Bilal outra vez ali pra dentro do gol outra vez a defesa consegue afastar afastar fica no ataque fica pressionando o Verdão vamos caminhando pra casa de trinta minutos o jogo começa a ficar dramático mais uma vez a bola alçada ali pra dentro da área e outra vez a defesa consegue encostar o jogo ficou feio ficou do chutão pra lá pra cá outro chutão vinte e oito minutos e você vai achar quem você acha que vai ser o campeão hein quem você acha que vai ser campeão tá aí os caras que saíram o Bruno Moraes né e aí entrou o Zequiel o Luiz Henrique entraram aí no time do olha só falta agora sabe quantos só falta vinte e seis só falta vinte e seis pra chegar a casa de cento e cinquenta cento e cinquenta like a galera sempre dá quando a gente fala assim galera deixa o like que eles deixam a galera sempre atende a gente são parceiros da gente que acompanha nosso trabalho muito obrigado pela consideração aí você vê de novo tocando bola a equipe do Verdão do Norte acabou passando da bola ainda sobrou pro Emerson Bilal tá bem desarmado ainda fica no meio abre lá do outro lado olha o Massinho batendo pra frente insiste no lance quem sabe agora Emerson Bilal isso vem batida tira o Luiz Henrique Luiz Victor num chute aí olha só não deu pra ver qual foi o jogador que fez esse chutaço aí olha só que depois você viu lá no replay o lance e o goleirão foi buscar viu um lance perigoso um lance perigoso meu amigo Richa olha a chegada do lado do União entrou dentro da área chegou cortando só tiro de canto desceu numa bela num belo lance ali de lance individual o jogador do União meu amigo dentro da área e ali pro pouco jogador zagueiro da equipe do Verdão não faz um pênalti por ali já chegamos na casa de trinta minutos chegamos na casa de trinta minutos lá vai pra começo o Arango jogador camisa número onze a cobrança do escanteio explica aí pra gente aí Laíto que tá só só picotando aí Laíto você tá só picotando você tá ouvindo ele tá reclamando alguma coisa aí o telespectador ele tá dizendo que tá picotando não sei se é o áudio informa pra gente aí olha a galera vai deixando o joinha pra gente bora Leitão galera aqui acompanhando a gente Lucas Coelho Romildo Antônio Alves e defesa do goleirão do União foi uma bela defesa Sampaio Correia vai vencendo pro dois a zero vai explicando pra gente aí Laíto que que tá com olha a cabeçada bateu na trave quase lá vem o Zequiel outra vez no chute de novo Jonathan faz a defesa aí de novo chegando ali era o baiano aí fica ali com a defesa da equipe do Verdão aí tem cartão amarelo no jogo cartão amarelo no jogo muito trinta e dois minutos trinta e dois minutos do segundo tempo e tem cartão amarelo escreve Laíto não tem como a gente te ouvir áudio aqui Laíto você tem que escrever pra gente aqui aí o Laíto acompanha a gente aqui mais um lance parado aí pra equipe do União equipe do União o jogo é bom depois eu vou ver aqui não tem como eu ouvir né não tem como eu ouvir aqui o áudio do telespectador não vamos lá o dia sete Igor e saiu quem o camisa sete o Renatinho foi na equipe do União aí o chute pra fora sem perigo isso galera vamos lá a galera tá deixando o joinha pra gente volta só falta aqui doze minutos doze doze like doze like pra chegar na casa aqui de cem e cinquenta vai lá vai aumentando a galera vai aumentando aqui o like vai aumentando o like pra gente vou mandar aqui o áudio aqui do Minho aqui pra saber o que que tá o que que tá picotando aí na nossa transmissão muito bem mais uma vez a bola fica ali pra cobrança do arremesso não a bola tá lá dentro do campo esse que tinha saído aí mais uma vez o União bota a bola pro mato que o jogo é de campeonato trinta e três minutos esse resultado o União vai se tornando bicampeão do Tocantinense e vai se tornando o campeão invicto sem perder sem perder aí o equipe do Tocantinense do equipe do União do Tocantinense dois mil e vinte e quatro trinta e três minutos aí vem a Chinou chegando por ali a equipe do Vendor do Norte faz a proteção lá o zagueiro e a bola sai é solto de meta lá pro goleirão Luiz Victor Luiz Victor o goleirão Romildo Antônio botei fé no meu time do coração vamos União aqui Romildo Antônio meu amigo na torcida opa só falta vinte só falta vinte aqui pra chegar cento e cinquenta vai lá dá pra chegar cento e cinquenta joinha aqui no canal trinta e quatro minutos trinta e quatro minutos do segundo tempo tá empatado o jogo esse resultado esse resultado olha aí quem sabe agora quem sabe agora passa aí mais um passa aí mais um é só alegria é do União é do União Felipe olha o Jean Bala diz faz Felipe faz Felipe e o Felipe bota no fundo quem sabe o gol do título trinta e cinco minutos agora dois dois pro União um pro Verdão se já tava difícil agora ficou ficou dramático Rixa trinta e cinco minutos Rira virou meu amigo dois a um pro União aí prova que o time vem trabalhando no campeonato com qualidade com é sempre trazendo uma forma de buscar o título no decorrer do campeonato e aí prova que todo o trabalho feito durante a competição vem com o mérito do título do campeão porque ganhou o primeiro jogo tá invicto sabe que precisa da vitória ganhou o primeiro jogo e mostra a sua força dentro de casa os jogadores ficaram pedindo impedimento mas o o zagueiro central deu total condição dele ali ele parou na jogada em vez de tentar tirar a bola e deu foi condições pra que fizesse dois a um agora União só esperando o apito final pra conquistar o título e gritar é campeão vamos lá galera vamos lá vamos lá aumentando pra chegar na casa de cento e cinquenta joinha pra chegar olha só olha só olha só a torcida e a torcida do União meu amigo é guerreiro do norte guerreiro do norte a torcida chegando aí e você é vai chegando e vai e vai chegando cara invicto né pra te ver o time tá invicto aí e vai ser campeão invicto é o bicampeonato do União dos guerreiros do norte a torcida vamos pro jogo mas ainda tem muito jogo trinta e seis minutos tá dois a um agora o a equipe do do Verdão precisa fazer pelo menos três gols porque no jogo no agregado aí tá quatro a dois né tá quatro a dois precisa fazer dois gols exatamente precisa fazer dois gols pra empatar tá quatro a quatro né e no caso pra ser te fazer três gols portanto bastante complicada mas o jogo não acabou tem bola parada lá pro Verdão lá do outro lado trinta e sete minutos o tempo é cruel com o Verdão do Nost que vai perdendo de virada vai perdendo de dois a um lá vem bola pra dentro da área pra quem que sobe passa por todo mundo caiu aqui com o Emerson e lá vem uma pancada pra fora aqui nós trabalhamos com o apoio especial de drogaria Santa Luzia alô Raimundão na drogaria Santa Luzia medicamentos e perfumaria ferrades agropecuária ferros, sementes e rações na Través da Mangueira também temos o apoio de Teteo Turismo quer viajar pra São Paulo pro Rio de Janeiro pra Goiânia Mato Grosso Teteo Turismo agência no Caipirão também trabalhamos com o apoio de gás e esperança rapidez e segurança Patrícia Teles educação é sua bandeira farmácia tem tem, tem medicamento tem preço tem qualidade ali próximo a casa lotérica aqui em Bacabal restaurante Iafa o melhor restaurante de comida caseira da região aberta de segunda a domingo pra você a partir das horas da manhã você pode pedir já o seu lá vem vem o Daniel Bal fazendo a proteção ali opa e ali não empurrão nada ali e óbvio tá marcando falta de ataque da equipe Durião também trabalhando com o apoio de Cearabolo amor a cada pedaço ao lado do Bacabal Center também temos o apoio especial sabe de quem? de espaço ciência com o professor Arquimed vai já já chegar a 40 minutos Rixa 40 minutos será se ainda dá pro Verdão? tô achando meio complicado tem que fazer dois gols pra entrar no jogo ali forçar aí a decisão pros pênaltos você viu lá o jogador Paulinho caminho pelo ciclo ficando ali com a bola o juiz marca uma falta dele a falta a favor da equipe do União vai já já caminhando pra casa de 40 minutos vai ficar na casa de 38 já já vai chegar a 40 minutos e aí né o União o Verdão o Verdão do Norte precisa de dois dois gols pra entrar na parada sabe se dá? rapaz futebol tudo acontece né a gente já viu muita coisa acontecer nos últimos minutos de uma partida de uma decisão mas pelo caminhar pelo jogo pela lentidão pelo cadenciar que o União vem fazendo na partida tudo indica que o placar será esse de 2x1 e o que o União vai se consagrar aí campeão invicto fazendo uma bela campanha mostrando sua força o que eu acho interessante é que nas duas partidas independente do mando de campo ele jogou bem as duas partidas o Tocantinopes não conseguiu conduzir a bola chegar ao ataque com precisão ó você vê que chega o time totalmente desordenado chega de qualquer jeito já o União não chega sempre arrumado cadencia mais a bola e consegue trocar passe com mais tranquilidade por isso parabéns ao União que vai conquistando o título até o momento é isso aí galera tá aí ele a opinião dele Richa olha falta 14 likes pra chegar a 150 dá pra chegar dá pra chegar você que tá torcendo aí pra quem torcendo pro Verdão tá torcendo pro União o União muito perto de ser campeão pela segunda vez do Tocantinense a primeira vez foi em 1994 faz um tempão 30 anos aí um de junho de 30 anos e quem sabe pode chegar aí lá e vem a União Jean Bala ele é perigoso lá vem segura ele lá vem a partida tranquilo faz a defesa o goleirão Jonathan e o Thiago Matias tá lá em torcedor da Argentina mas também admira o futebol brasileiro tá dizendo aqui o Thiago Matias ele torce pro Boca Junho né ele torce pro Boca Junho e da Argentina Palmeira no Brasil né Paraguai ele é Olímpia né e se canta com o futebol brasileiro muito bem vamos lá meu amigo tá aí o Pedro Igor você vê cara que o Tocantinopo chegou na final do campeonato quase que cansado já é bem diferente daqui do início da primeira fase né onde os times chegavam fazia ali muito difícil muito difícil aí pro Tocantinopo 40 minutos já chegamos na casa de 40 minutos eu acho que o União tá com a mão na taça Richard pode até que seja acontecer um imprevisto aí mas ele tá com a mão na taça o time de Araguaína não aí é só aguardar até os acréscimos em relação aos acréscimos tudo indica que será um acréscimo pequeno até porque não teve muitas paralisações apesar que teve as substituições mas foram substituições rápidas e falando em substituições as substituições do Tocantinopolis não se vira efeito pelo contrário as mudanças do União que sim fizeram efeito após as mudanças do segundo tempo o time se ajustou melhor tocou mais a bola chegou com a bola com mais precisão e o placar diz tudo o União vai vencendo pelo mesmo placar do primeiro jogo mostrando a sua força e rumo ao título exatamente venceu fora de casa e vai vencendo em casa pelo mesmo pra cá de 2 a 1 41 minutos daqui a pouquinho vai subir a placa assim que chegar tá aí o Arango tentando fazer tabela já quer fazer graça tá ali o Arango ali por ali também chega fazendo forçando e fazendo a falta 42 minutos e você União pessoal só falta 10 10 joinha pra 150 dá pra chegar que o jogo tá indo embora hein vamos chegar a 150 joinha antes de terminar o jogo dá pra chegar 254 votos né 254 votos 59% pro União 41% pro Tocantinopolis né essa vantagem já vem desde a nossa enquete desde o primeiro momento que a gente fez a enquete aqui tá aí a galera sempre ligada conosco obrigado pelo carinho pelo carinho você aí o Thiago Matias tá comprando a gente diretamente da Argentina e aí pegaram lá o Jean Bala hein cartão amarelo pro Igor jogador camisa de número 17 tá aí ele tomando o cartão Igor 17 essa falta em cima do Jean Bala jogador camisa número 9 42 minutos União praticamente vai se tornando aí vai ganhar o bicampeonato o Tocantinopolis eu acho que já jogou a toalha na minha opinião pode até ser porque ele tem que fazer dois gols olha aí você vê que o Jean Bala tá inteiro do lance ia partir com tudo ali mesmo se não fosse parado com essa falta ali Erricha o time já se entregou né sabe que o tempo já não é mais favorável o placar também não ajuda tudo indica aí que até o toque do próprio União já tá um toque mais tranquilo já sabe que tá esperando só o final da partida o apito final falado como a gente sempre comenta no futebol pra gritar é campeão então mais uma vez a gente quer aqui parabenizar as duas equipes por terem chegado a final por ter feito uma bela campanha mas a gente tem que destacar de fato o União por ter chegado invicto e ter vencido as duas partidas da final aí mostrando que realmente merece ser bicampeão vamos lá vamos lá porque nós temos o apoio de Patrícia Teles educação é sua bandeira lá vem o União 43 minutos o tempo vai passando meu amigo e a galera a torcida tá aí na presa da garganta há 30 anos atrás meu amigo o Gijun de 30 anos pode ser quebrado hoje com o União sendo campeão é o segundo título da carreira do clube aí você vê de novo aí na equipe do aí com o Bilal tá aí o Everson Bilal vindo buscar o lance tentou fazer uma infiltração ali mas ficou bloqueado preso na marcação aí já no meio do campo no meio da rua o goleirão Jonathan né tocando lá com o Daniel Barros e só falta 5 5 5 likes pra 150 só 5 dá pra chegar bora lá só 5 likes olha lá o lançamento o Pedro Igor acabou tocando de cabeça e vai ganhar lá o escanteio o Pedro Igor o Bacabalense Pedro Igor só ele entrou em campo o Halloween não entrou eu acho que não vai entrar mais dá 44 minutos e aí ele já botou lá 7 minutos ó hein já deu 7 minutos lá de acréscimo deu 7 minutinhos de acréscimo tudo bem vamos lá porque nós vamos até 52 52 tá lá ainda marcando já 7 minutos de acréscimo aí vamos até 52 tem um escanteio lá a equipe do do Verdão do Norte é parabéns pros dois times o o Tocantinopoli como se diz já que eu sou de grande título ganhou 3 na sequência seria o Tetra né seria o Tetra é campeão tocantinense vai deixar aí pro União é outro time do interior quebrar o Gijum de 30 anos primeiro título foi em 94 nós estamos em 2024 30 anos 30 anos aí atrás é 30 anos exato muito bem vamos lá pra cobrança do escanteio pessoal isso falta 3 agora só 3 likes pra chegar a 50 pessoal bota a gota vai lá dá pra chegar dá pra chegar ajuda a gente aí Isaías Faria tá em Curitiba parabéns pela transmissão valeu Isaías lembrando que as imagens são exclusivas do Esporte Mais lá vem a bola pra dentro da área passou por todo mundo ela volta de novo lá outra vez pra chegar essa bola de dor pra dentro dá um gol aí o Felipe lá mete a cabeça lá o jogador camisa 5 Felipe e ela cai lá com o Arango agora o Arango tá sozinho ele vai prender essa bola pra ali quer ver? olha como ele fica aí ele é grandão todo desajeitadão aí o Ezequiel aparece aí vamos lá aliás esse número 15 que entrou aí meu amigo é o Luiz Henrique não é Ezequiel o Zé que joga 25 Luiz Henrique é que tá com a 15 aí a bola fica tranquila com o goleirão Jonathan tempo vai indo embora tempo vai indo embora Richard 46 minutos vamos até 52 o Daniel Barros aí de novo a equipe do Verdão tentando olha o jogador jogador tá dando ali de de calcanhar já tá achando mesmo que o tempo tentando brincar ali com a bola né mas como disse aqui o meu amigo Richard parabéns pra duas equipes né parabéns pra duas equipes aí que chegaram nessa final o Verdão do Norte vai se preparar pra Série D né o Verdão do Norte vai se preparar pra Série D enquanto que o o União vai esperar o ano que vem né vai esperar o ano que vem porque ele vai ter um calendário bastante recheado no ano que vem a equipe do União como é que tá o jogo lá em Paratriz Sampaio Corrêa vai vencendo pro 2x0 ainda né aqui tá no intervalo do jogo Sampaio vai vencendo lá pro 2x0 vai aumentando aqui pessoal isso já passamos de 150 likes valeu galera 47 minutos trabalhamos com apoio especial de Drogaria Santa Luzia Ferragens Agropecuária Teteltoísmo Gás e Esperança Patrícia Teles Farmácia Tentém Restaurante Iafa também temos o apoio especial de Espaço Ciência e Cerabolos amou a cada pedaço bola fica de novo com a equipe do União vamos já já caminhando pra casa de 48 minutos aí o Rafael Baiano Rafael Baiano a galera que tosse pra ele lá no Macapá no Amapá e aí o jogador cai no chão fica ali ó o Rafael tá já andando na marra né ele deu essa corrida aí ele voltou parece que já se sentindo aí você vê um choque lá em cima do Ezequiel jogador camisa 25 ali no chão foi o Gustavo Costa que chegou parece que atropelando e o lance tá parado tem falta pra equipe do União e já cobrado com Felipe e com Arango já estamos na casa de 48 minutos vai já já caminhando pra reta final opa falta de novo ali no Arango o Arango tá catimbeiro que tá danado esse jogador camisa número 11 mais uma falta lá ele tentando levar aí ó é e aí já foi cobrado aí o Verdão do Noche o jogador joga o número 2 que é o Massinho abriu lá do outro lado 48 minutos não dá mais ele tinha que fazer pelo menos 2 gols pra entrar no jogo pra formar e forçar penalidades e pra esse campeão tinha que fazer 3 gols 2 a 1 48 minutos né nós vamos até 52 mais 4 minutinhos pra terminar o jogo o Richard acho que aí já tá com 2 a 1 lá o sábado passado 2 a 1 agora tá de bom tamanho placar apertado mas foi o suficiente pro União aí botar a mão na taça né é e pelo tempo ele teria que fazer um milagre né ele teria que fazer um gol a cada minuto olha saiu o gol gol ele marcou impedimento ele marca impedimento aí vamos ver o lance ah bem adiantado bem adiantado bem adiantado e mesmo assim não resolveria o problema né não resolveria o problema que ele tinha que fazer pelo menos mais outro gol mas aí tava o lance foi regular 49 minutos vai já terminar vai também fazendo mudança aí ó pra gastar o tempo aí o Luiz Carlos Prima Luiz Carlos Prima que é o técnico do União tá saindo quem? 1 de 3 o Sheik entrou o Sheik não deu pra ver quem foi que saiu lá do time é depois você confere pra mim quem foi que saiu né vou botar na tela lá quem saiu parabéns também a galera da equipe da Esporte mais obrigado pelo apoio o Aleandro também gente finíssima demais Carlos Augusto morei um tempo aí no Tocantins muito boa cultura e futebol aliás ótima transmissão amigo show de bola manda um alô aqui pra minha cidade aqui em Fortaleza tá aí o Carlos Augusto lá em Fortaleza o Ceará foi campeão? Ceará foi campeão campeão cearense vamos lá tem escanteio pra equipe do Verdão minutinhos finais 50 minutos vamos até 2 minutos pra terminar o jogo o União vai sendo campeão do Tocantinense em 2024 lá vem a bola alçada pra Dendara o Pedro Higo não alcança pega de prima pega errada pega mal o Luiz Vitor acompanha deixa ela sair né e aí só o tiro de meta e você segunda-feira pessoal estamos juntos hein segunda-feira estaremos juntos na transmissão do mata-mata da Copa da Vibrandão hein futebol de salão lá se terminou empatado tem pênalti é mata-mata a partir de segunda-feira estaremos lá vai já o Dagoberto vai já apitar o fim do jogo 50 minutos a bola viaja pelo alto e ele não apitou não 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 deu os 52 mas vai já já dar os 52 aí você vê o União aí praticamente pra comemorar aí chega de qualquer maneira rasga em cima do Bilal não quer nem saber e o clima esquentou lá e vai ter vermelho hein vai ter vermelho ali o tempo fechou tem vermelho olha só a confusão agora olha tá tão bacana tava tão bacana e agora fecha pra todo mundo vai pro pessoal em cima lá do Pedro Higo Pedro Higo vai lá pro Aqueta Aqueta e aí o pessoal e aí o pessoal pedindo pra torcida aí ó o jogador já pedindo pra comemorar o título e aí outra vez fica ali a confusão danada não precisa disso não precisa disso não precisa disso aí o Samuel ou é o Gustavo tá ali pra ver a anulação da camisa dele e aí a torcida já fazendo a festa olha a torcida já tá fazendo a festa o guerreiro a torcida do guerreiros do norte guerreiro do norte e ali ele pegou uma pancada na cabeça ali ó é o Lucão não o Lucão é da equipe do Tocantinópolis o número 4 lá se for o 14 é o Heitor aí o Heitor era o Heitor lá não o número 4 número 4 da equipe quem é isso o número 4 era o Marcos Paulo Marcos Paulo né ele já ele já entrou já no segundo tempo né aí o Marcos Paulo e era só a torcida aí bastante agitada ó ele pedindo aí pra torcida pra torcida gritar bom já chegamos a casa 52 minutos aí não tem mais o que fazer né nós vamos pro fim do jogo e tá de parabéns parabéns a equipe as duas equipes parabéns aí pro pro União que quebra o jejum tridão e aí ele acabou portanto tá aí fim de papo fim de papo no Mirandão comemora e um título invicto pra equipe do União Richard comemorando aí o B campeonato campeonato invicto pra equipe do União a garotada aí fazendo a festa no Mirandão fazendo a festa em casa parabéns né é parabéns mostrou nas duas finais sua força não respeitou o Tocantinopes nem mesmo na sua casa venceu lá com facilidade com méritos tocou bastante a bola soube cadenciar soube fazer triangulações mas com facilidade no segundo jogo também mostrou que é competente que merecidamente conquistou o título que venceu e jogou muito bem as dos equipes apesar que o Tocantinopes chegou também pra final mas mérito total ao time do União merecidamente o título campeão aí Tocantinense aí dois mil e vinte e quatro é isso aí União é campeão parabéns a todos envolvidos mais uma vez aqui registrar e agradecer o pessoal da Esporte mais TV aí o senhor Ademar tá ali ó toda a equipe da Esporte mais pela parceria é ter conseguido essa parceria pra gente transmitir o jogo do Tocantinopes que tem dois bacabalenses não lograram isso né mas fica aí o ano que vem eles têm agora a série D né o União vai se preparar pro calendário do ano que vem obrigado a você que foi a nossa companhia aqui eu agradeço mais uma vez Patrícia Teles Educação Sua Bandeira agradecer também o Drogaria Santa Luzia Ferragens Agropecuária Teteo Turismo Gás Esperança Farmácia Tentém Restaurante Iafa nosso amigo Raimundo do PT ali próximo ao Corpo de Bombeiro Espaço Ciência e Serabolo também é dociante nosso aqui vai até a temporada dia dezessete obrigado a todos e é o seguinte meu amigo segunda-feira tem de novo retransmissão nossa lá né lá na quadra tem transmissão nossa lá é o mata-mata é o mata-mata da Copa da Vibradão a partir de segunda-feira à noite e eu quero a sua audiência desde que estava aqui hoje presente com a gente tá bom galera obrigado um bom final de semana pra todos uma boa noite e uma boa sorte TVCBS levando emoção pra você E aí